Fala galera, a gente vai começar um projeto novo aí, 2021 começando, coisas novas acontecendo e a gente ainda não sabe se isso é um podcast, se é um programa, a gente vai descobrir daqui a final. Trouxe aqui meu amigo Zang pra gente mediar a conversa. Salve! A ideia é que a gente faça realmente uma conversa com uma pegada mais profissional pra gente entender os bastidores, o mercado, toda a produção em geral, criativa. Hoje a gente vai começar com a nossa área, que é a audiovisual, mais especificamente empreendedorismo no audiovisual, visões de mercado, mindset e a gente trouxe um convidado especial que é ele, top 5 do audiovisual no Paraíba, Isaac. Isaac trouxe algumas polêmicas aí pra... Teremos polêmicas, teremos polêmicas. Na verdade são decisões que impactam diretamente na vida de Isaac e também na vida do mercado audiovisual, né? De certa forma, né? Eu queria que Isaac se apresentasse aí pra galera. E aí pessoal, tá assistindo em casa. Foi uma honra pelo nosso grande amigo Sindinho Filmei que ia ser convidado aqui. Vamos lá, tô pronto aí pro papo. Você apresenta um pouquinho, fala de onde tu veio, quem tu é, o que é que tu faz. Meu nome é Isaac Moreira, eu tenho 20 anos. Eu atuo já desde 2016, então tenho 4 anos, tô indo pro quinto ano aí de carreira. Eu edito desde 2014, que eu comecei inclusive com o YouTube e acabei migrando pro audiovisual. E estamos aí, atualmente em João Pessoa. É, eu lembro que o primeiro contato contigo que eu tive foi justamente por conta do Instagram, que tu já tava meio que nesse processo de migrar, né, conteúdo e tal. E tu tava se tornando especialista no algoritmo do Instagram na época. Hype pano geral. Aí a gente começou a trocar ideia, do nada o audiovisual mudou, assim. Foi um momento de transição muito massa, assim, no audiovisual do Brasil, né? Aí Isaac entrou no meio, o audiovisual daqui mudou, a forma da gente trabalhar também mudou. E eu queria conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre, não sobre pegar uma câmera e gravar. Eu queria falar sobre como empreender no audiovisual. Assim que eu cheguei em João Pessoa, eu não conhecia ninguém, conhecia ninguém do mercado. E cheguei com o desafio. Eu trabalhava com foto e vídeo. A partir do momento que eu me mudei, eu disse, não, agora pode ser o momento que eu possa trocar e simplesmente agora vai ser o Isaac só do audiovisual. Então não queria mais que me reconhecesse pelas fotos, sabe? Claro que as fotos iam influenciar, mas eu queria que tivesse essa ideia de transformação, uma pessoa nova, até porque era um mercado novo, e eu cheguei aqui mandando o e-mail para todo mundo. Mandei, pesquisei lá produtora de uma pessoa, produtora de audiovisual e fui mandando. Agências também, mostrando um pouco do portfólio. Eu já tinha mandado de uma forma diferente, porque eu fiz uma espécie de... um currículo mesmo, de toda a minha carreira, que naquele tempo eram dois anos de carreira, em 2018. E nesse tempo, o que eu fiz? Eu fiz um videozinho, como se fosse um currículo, e o mandei para o pessoal. Mostrando um pouco das fotos, um pouco das experiências e tal, um pouco dos vídeos que eu já tinha produzido. Lá no Maranhão, eu tive a honra de trabalhar com o governo do estado, e eu com 17 anos, eles não podiam nem me contratar, aí dava aquela notinha de serviço lá e tal, não podia contratar, porque era de menor. E aqui eu estava começando do zero, velho. Então, eu mandei o e-mail para todo mundo, eu tive a resposta de um e-mail só, que era de uma agência, resto ninguém. Não sei nem se eu mandei para tu ou para tu. Não mandou não, não pegou nada para mim não, né? Aí a gente era todo foda. Eu não valia nada nesse tempo não. Eu não valho hoje, eu valia antigamente. Eu acho que foi para a caixa de spam. Não foi nada. Mas isso então significa que vocês não estavam na frente do Google. Então isso já é um start também para a gente perceber como é que está o nosso nome no Google hoje. Será que se pesquisar por produtoras em João Pessoa, eu vou encontrar a produtora de vocês? Agora encontra, não. Encontra a minha. Porque já faz um ano e meio que eu dei uma mudada nessa pegada aí de se posicionar dentro do tráfego digital. E eu já estou no Google já faz um tempo. A minha é o verdadeiro Casa de Ferreira, espeto de pau. Eu tenho um Instagram que não posto porra nenhuma. No meu Instagram pessoal só vai merda. Eu estou ali só pelo meme e pela risada. É patetada total. Mas isso acaba sendo engraçado, né? Porque, tipo, eu não sei as experiências de vocês, mas a minha, por exemplo, eu tento me posicionar o máximo que eu posso dentro das redes sociais. Meu portfólio nas redes sociais não é bom ainda. Eu estou melhorando e tal. Mas, tipo, eu não tenho quem está procurando cliente o tempo todo, sabe? Está lá em breve atualiza o portfólio. Eles meio que vêm. E eu sei que o Zang é assim também, né? É, comigo as coisas acontecem, velho. É um amigo que sabe que eu faço vídeo. Aí tem um amigo que está, ah, vou lançar uma pizzaria, vou lançar uma hamburgueria, vou abrir uma barbearia aqui, vou fazer alguma coisa. Aí o cara vai, de uma forma ou de outra, acaba chegando em mim. E o que eu acho muito estranho, mas até certo ponto bom, é quando as agências chegam até mim, né? Até certo ponto. Até certo ponto. Até certo ponto. Polêmicas, fartos. Temos problemas, obviamente. A agência sempre nos dá muita dor de cabeça. Eu vim de uma agência, na verdade, eu trabalhava, eu comecei a trabalhar com vídeo em 2014. Passei, foi quando eu comecei a filmar casamento, a ditar casamento, aquela coisa toda. Daí eu fui ser estagiário na prefeitura de Campina Grande. Saí da prefeitura. Comecei, aí passei um bom tempo sem fazer porra nenhuma. Aí fui chamado para fazer a TV Junina, em 2016. Aí quando foi em 2017, aí teve assim, a virada de tudo. Foi quando eu realmente realizei um sonho meu, que era ser fotógrafo de banda. Aí eu caí na estrada, passei quase um ano fora, morando em Fortaleza, rodando o Nordeste quase todo. E algumas partes do Brasil. E quando eu voltei, eu voltei caindo numa agência. E nessa agência eu era diretor de vídeo e edição. Eita, que negócio importante do caralho para uma pessoa só. Só tinha eu, eu era tudo. Eu era o cara que filmava, eu era o cara que editava. Era o diretor de filme mesmo. Eu mandava em mim mesmo. É um nome bonito para videomaker. Não, é um nome bonito para o cara que se fode. Pensa no nome. É que de uma pessoa. É que de uma pessoa só. Mas aquilo foi assim, eu tenho minhas ressalvas a respeito de trabalhar em agências e de trabalhar prestando serviço dessa forma para os outros, né? Trabalhar em CLT e tudo mais. Mas bicho, foi um negócio muito bom para mim, porque assim, o dono da agência sumiu. Ele passou quase um ano sem pisar na agência. E quem desdobrava os clientes, quem conversava com o cliente e fazia a coisa toninha acontecer dos bastidores, porque beleza, ele tomava muito conta da parte do burocrático. Ele era o cara que ia no cliente cobrar, era o cara que não pisava porque estava viajando, porque ia não prospectar cliente. Mas, meu irmão, não adianta de nada você prospectar cliente, você cobrar cliente se você não der a contrapartida que é o serviço. E era ali onde estava o enganche todo, porque o cara que recebia os pedidos não sabia repassar para a equipe, tanto para os designers quanto para a gente na parte audiovisual. Eu também coordenava um pouco das fotos. E não sabia lidar com o cliente, até para colocar uma limitação no cliente. Dizer assim, bicho, calma aí que tu está pedindo um negócio que não tem lógica. É um problema no atendimento aí, né? Então a gente tem um problema muito grande no atendimento e um problema muito grande no relacionamento, de um modo geral, com o cliente. Porque o cliente, ele sempre fica muito apegado ao dono. Muito apegado ao cara que é o headmaster da agência. E aí, como é que zangue no meio daquele negócio para... Só que eu era a pessoa que estava em contato direto com o executivo do cliente. Então era uma agência que tratava de política. E aí tinha os assessores dos prefeitos. Eu era o cara que estava junto com a assessoria, junto com a coordenação de comunicação das prefeituras. Era a gente quem definia qual que eu vi que ia ser feito, como era que ia ser feito. Ah, não foram poucas as vezes que eu fui chamado. Ó, viaja aí para Itabaiana, tu vai ter que fazer um negócio lá. Quando eu chegava lá, e aí, eu não sei. Quando eu chegava lá, o vídeo... Sem briefing. Sem briefing, sem nada. E o vídeo era criado ali na hora, tá entendendo? Como muitas vezes, assim, você vai se programando, né? Porra, vai chegar o dia dos pais. Então a gente tem que ter um prefeito, tem que ter um vídeo do dia dos pais, tal, não sei o quê. E aí a gente já se programava e já começava. Estou pensando em fazer isso, tal, não sei o quê. Mas muitas vezes, atropelado. Mas essa experiência de praticamente ser um gerente de uma agência de publicidade foi o que me deu, assim, a base necessária para eu dizer eu consigo abrir minha produtora, eu consigo ser meu chefe hoje. E, assim, dentro de casa e para mim mesmo. Sempre tive a consciência muito clara de que eu nunca ia ser empregado de ninguém. embora eu quisesse viver a pena de freelancer. Porque o freelancer é massa, né? Você vai lá, faz entrada no cartão, não tem preocupação com edição. O cliente não cobra você. Você está de boa, você recebe pouco. Mas aí a polêmica, vocês acham que ser freelancer em si é você empreender? Eu acho que se você se posiciona como freelancer, sim. A gente tem uns exemplos claros aqui no mercado da gente, né? Tipo, uma galera que a gente conta como freelancer mesmo. Um cara que não tem produtor, que não tem cliente e ele atua com a gente. Que é produtor. Tem a Zang Filmes, tem agora o Studio C e... Tem a polêmica do dia. Tem a polêmica do dia? Não, eu sei que Isaac vai falar um pouquinho. Mais à frente eu quero adiar um pouquinho, porque eu quero que vocês assistam. Isso vai ser igual às revelações de João Kleber. No final, vai dizer que foi tudo por conta do pastel. Então, eu acredito que sim. Mas o que é empreender, né? Pra tu, Isaac. Pra tu ter feito essa pergunta. Não necessariamente você dizer o que é ou o que não é. Isso foi uma das coisas que eu parei pra refletir. Que eu tinha conversado com um freelancer pra ele fazer uma edição e tal. E ele falou assim... E eu falei também da opção de você ter um cargo fixo, que uns amigos meus estavam procurando. Aí ele simplesmente falou assim... Cara, eu não tô interessado em cargo fixo porque eu gosto desse lance de empreender. De algo mais freelancer. Só que eu parei pra pensar o que seria empreender. É você solucionar problemas. Só que qual o problema do freelancer? É porque ele sempre depende ali de outra pessoa. Ele não vai atrás do consumidor final. Ele tá ali a mercer, por exemplo, de você mandar um trabalho. De eu mandar um trabalho. Não é algo que ele prospecte. Então, assim, ele não tá à frente ali. O ganho dele em si não vai depender da busca dele por clientes. Mas é interessante o que o Isaac tá falando sobre a forma como o freelancer se posiciona. E eu fico muito puto. Eu ficava muito puto, na verdade, quando eu era freelancer. E eu via esse posicionamento em outras pessoas. E ao mesmo tempo, uma supervalorização dessa galera que se posicionava apenas baixando a cabeça e executando aquilo que fosse mandado. Eu nunca fui esse tipo de cara. Como era que eu pensava a cabeça de freelancer? Isaac tá me contratando pra fazer um freelancer de vídeo com ele. Eu preciso dar o meu melhor pra que o vídeo de Isaac saia foda. Pra que o cliente de Isaac goste e fale pra outras pessoas. Que Isaac vai começar a fazer mais trabalho e vai me chamar pra fazer. É diferente o mercado, né? Assim, pra quem a gente se volta. Acho que todos os três aqui se volta muito pra o institucional, pra o empresariado. Mas naquele período em que eu freelava, eu freelava pra um casamento. Então, se eu fizesse um casamento foda, aquele casamento eu podia chamar outros três, quatro. Era duzentos, trezentos contos que eu tava ganhando ali naquele casamento. Que daquele casamento, se eu tivesse feito um trabalho muito bom. Que desse um resultado muito bom. Que o cara editasse e fizesse um vídeo massa que emocionasse os noivos e tal. Podia gerar outros três, quatro trabalhos mais pra frente. Então, num período em que eu não tinha um pau pra dar numa cachorra. Mas ao mesmo tempo eu não tinha conta nenhuma pra pagar. Ganhar mil contos num mês era massa, velho. Bom, um boy que tava morando numa cidade sustentada. Em outra cidade, que eu morava em Campina Grande. Mas de toda forma sustentado pela família. Porque quem pagava meu aluguel era minha avó. Quem bancava internet, energia, essas coisas, era minha mãe. E até a passagem eu ganhava. Então, tudo que eu fizesse ali na cidade. E aí sempre foi um consenso entre a gente e a família. É um acordo da gente. Era, você vai pra Campina, mas você vai fazer alguma coisa pra se desenvolver profissionalmente. E você vai se desenvolver profissionalmente. Você vai ganhar dinheiro. Mas você vai saber gastar esse dinheiro. Você vai saber reinvestir esse dinheiro pra você poder trabalhar. Então, é engraçado por quê? Porque eu fui muito preterido do mercado. Na verdade, a Zang Filmes, ela nasce de uma revolta minha. E eu fui muito preterido no mercado, justamente por esse posicionamento de se preocupar. Bicho, isso aqui tá errado. Não era pra ser feito dessa forma. Essa edição, isso aqui e tal. Não sei o quê. Eu falava muito. Eu chegava muito junto. Só que as pessoas nunca entendiam que a minha vontade naquilo ali não era ser o chefe. Não era ser o cabeça da coisa. Mas era que o negócio continuasse andando pra que a gente pudesse continuar trabalhando e ganhando dinheiro. Meio que aconteceu comigo. Aí, o que foi que aconteceu? Me deram um pé na bunda. Eu fiquei um bom tempo parado. Tomei na sapata do cu. Fiquei em depressão. Beleza. Quando foi depois, as coisas começaram a melhorar. Mas, enfim, essa galera que dizia, não pode ser assim, não é desse jeito, eu não aceito que você fale esse tipo de coisa. Essa galera que se revoltou contra mim e disse não pra mim, virou as costas pra mim, hoje eles estão fodidos. Hoje eles estão numa migalha do caralho, velho. Pedindo até, pelo amor de Deus, por espaço. São os caras que vendem casamento a 500 conto, 600 conto, mil reais. Agora, não é casamento de você ir lá e fazer um... Não, velho. É casamento com três câmeras, negócio completo, com drone rodando, vídeo grande. Meu irmão. Aquele negócio que o cara não sabe nem como freelancer tá sendo pago, né? É, é incrível. A gente tem um caso desse aqui em João Pessoa que, pelo amor de Deus, eu não... Não é só um, são vários. Mas eu realmente, eu não sei como é que a coisa se paga. Tá entendendo? Eu sei quem sabe. Isaac, vamos para as falências, Isaac. Tem uma galera no grupo da Audisor que sabe tudo, né? Sabe tudo. Por isso que eu não tô lá. Eles não vão descobrir as minhas coisas também, né? Então, é... Essa questão de ser freela, de se posicionar como freela é engraçada porque tem muito a visão da pessoa sobre como o mercado funciona, né? Porque quando eu era freela, eu não era freela porque era cômodo. Eu era freela porque financeiramente era bom. Como tu falou, né? Tem essa parada da independência financeira, o negócio entrando porque tem muita equipe já consolidada e tal. Só que indiretamente, inconscientemente, eu sempre tive uma visão empreendedora. Eu sempre soube que eu ia ser alguém que fiz esse parte de uma frente de alguma coisa. Só que não necessariamente era naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, eu atendia meus clientes ou atendia os clientes da agência ou da produtora que eu estivesse trabalhando da melhor forma que eu pudesse atender. E era o quê? Não era dar o rec na câmera. Não era seguir um roteiro. Era pensar no roteiro. Era tipo... Isaac chegava pra mim, meu patrão, e dizia, filma esse copo. Eu não era só de filmar. Eu era de dizer, vamos encher esse copo? Ele fica mais legal se a gente filmar ele cheio. Entendesse? Então, como é que fica a visão do freelancer nessa pegada de empreender? Vale a pena ser freelancer? Vale a pena entender como freelancer? Não é empreender ser freelancer? Tem que ter uma produtora? Tem que estar dentro de uma equipe? Eu acho que, assim, freelancer, pra quem quer empreender em si, ele vai ser um processo natural pra você se capitalizar. Você começar a ganhar grana ali, começar a investir em equipamentos, nos seus próprios equipamentos. Só que o bom de você ser freelancer é porque o mercado em si não te vê como concorrente. O que você falar pra um freelancer, você não vai ver que amanhã ele vai lá e vai pegar o seu cliente. Então, ele pode ser o cara que empreende, que quer empreender e é freelancer, ele pode ser tanto chegar no consumidor final, como também ser o seu amigo e conseguir ganhar. Então, assim, ele já não tem mais uma fonte de renda, sabe? Então, ele começa ali a distribuir. Por exemplo, eu consigo atender Sindinho, Zang, outras produtoras aqui de uma pessoa. E, ao mesmo tempo, eu consigo ser concorrente deles. Só que ele nunca vai te ver por esse lado, porque ele tá acostumado a o quê? O cara ali que tá do lado, pega uma câmera, pega uma lente. Então, ele tem essas vantagens, só que, ao mesmo tempo, você fica dependendo da prospecção do trabalho dos outros. Por exemplo, o cara que é freelancer, por exemplo, de duas empresas. Ali é o que ele tem mais network, ali, beleza. Mas imagina o mês ruim daquelas produtoras. Ele vai ser influenciado diretamente. Então, se ele não buscar alternativa pra empreender e conseguir tirar a fonte de renda de outro canto, ele vai acabar sendo como consequência da frequência. Mas aí, Isaac, vem muito da questão do próprio autocontrole, de saber que tá se colocando no mercado, não como empresário, mas como prestador de serviço, e tá recebendo um valor, tem uma média do que vai acontecer. O máximo do freelancer é que, assim, existem aqueles que são chamados de última hora, e existem aqueles que já tem uma agenda massa, que sabe como é que vai... Tô aqui em janeiro, mas eu já sei como é que vai ser meu junho, por exemplo. Ah, já sei como é que vai... Beleza, a gente se fodeu aí em 2020 por conta da pandemia. Negócio inesperado. Mudou a vida de todo mundo. Então, a minha vida foi, assim, foi altamente alterada por conta disso, até pela visão do que eu tinha prospectado pro ano de 2020. Mas, assim, eu fico imaginando a questão do freelancer. Mas é importante você ter, tanto como empresário, como freelancer, ou qualquer pessoa, é independente. É você ter a segurança do financeiro, do que é que você tá fazendo. Uma educação financeira. Pô, você tá recebendo, sei lá, num mês bom, eu faço dois pontos de freelancer. Consegui pegar dez jogos ali, todo final de semana eu tô trabalhando. Tem que dizer que é um exemplo, senão o meu lar vai pegar só essa parte do vídeo e vai dizer que tu só ganha dois. É, é mesmo. Você sabe que ganha dois mil. É, mas a polêmica era em cima dos dez, né? Você disse que ganhava dez, todo mundo te chocou. Eu ganhava dez naquela época. Ah, hoje, hoje. Hoje que ele faz curso toda semana. Dois, três cursos de competência, pisar e engordou, só comendo bolo, no final do ano. É, engordou, engordou, engordou o bolo. É, dona Priscila. Viu? Sabe que tinha salgadinha, eu tô esperando até agora. É assim mesmo, patrão, vem quando quer. Aí deixa o capacho aqui, trabalhando. Eu comecei a perceber que o freelancer em si ia gerar uma dificuldade pra mim quando eu cheguei aqui em João Pessoa. Porque qual era o meu problema? Eu tava vindo de uma cidade nova, não tinha em si um portfólio gigantesco de vídeo. É, eu não tinha um equipamento suficiente pra um freelancer ter segurança ali na edição. Que eu sabia que, por exemplo, tem uma Sony, uma 6300, gravar em 60 frames, que aí qualquer coisa ele coloca um slow ali, consegue salvar, tem S-log e tal. Então eu sabia das minhas limitações, eu sabia que, por conta disso, não tinha procura de freelancer no meu caso. Ninguém tava me procurando, porque eu não tinha condições suficientes pra prestar aquele serviço. Então foi ali que eu comecei a, velho, eu vou ter que criar as próprias oportunidades, eu vou ter que empreender pra eu não passar fome. O que que acontece? Minha situação era do quê? Do menino que tava bem, tava lá no Maranhão, fazendo trabalho pra prefeitura, pro Maranhão, pra o governo. Vem pra cá, ao mesmo tempo que ele sai da casa dos pais, ele vem pra cá, então, tipo, eu tava ganhando mais ou menos uns 3.000, 3.500. Morando na casa dos pais, isso era muito confortável pra mim, quanto 17 anos. Caramba, era o sonho de qualquer menino, velho. Dava pra eu comprar minhas coisas, videogame, beleza. Eu saí de lá sem nada, sem reserva de emergência, sem nada mesmo. É, rompendo contratos, que eu já tinha pra lá, cheguei pra cá com ajuda de custo de 150 reais do meu pai. Era isso que ele me dava. Então, pro menino que tava acostumado a ganhar 3.500, imagine você migrar, diminuir ali pra 150. Ô coisa boa, meu Deus do céu. O homem tava acostumado a ganhar 3.500, eu tava acostumado a ganhar nada, eu fui pra Fortaleza ganhar 2.000. O máximo que eu ganhei quando eu morava com meus pais era 1.500. E eu achava muito. Não, mas quando eu, em 2012, foi quando eu comecei a fotografar, eu fotografava pra uma empresa, e já se fudeu aqui em João Pessoa, já. Uma empresa de fotografia e de formatura. Meu irmão, foi o período que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Uma pena muito grande que eu tenha gastado com fuleiragem, com cigarro e com bebida. Mas também foi quando eu aprendi a tomar o gosto pro trabalhar, pelo trabalho com foto, com vídeo, com tudo. O cara nunca perde, né? O cara ganha ou aprende. Nesse caso, tu aprendeu a ter esse controle maior. Aquela velha máxima da física, né? Nada se perde, tudo se transforma. Verdade. Sim, aí a partir do momento que eu comecei a buscar essas oportunidades, que eu comecei a procurar fazer portfólio, comecei ali, pra fazer um portfólio, eu senti a necessidade que eu teria que, por exemplo, se eu quero prestar um serviço, vou fazer um portfólio ali de moda, vou fazer outro de casamento, vou fazer outro de, sei lá, um institucional. Eu precisava sentir isso até pra ver em que tipo de mercado eu ia estar encarando. Precisava sentir isso. Então eu comecei a entrar em contato com várias pessoas daqui, e tentar essa proximidade. Eu já tinha esse network, porque eu comecei a chamar todo mundo. Isso é uma coisa que eu recomendo todo mundo fazer. Às vezes a pessoa tem aquele medo, receio de, ah, meu concorrente, beleza? Tem aquele orgulho próprio. Mas a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em jogo, a pessoa foi entrar em contato com todo mundo. Todo mundo, velho, né? Tanto que aquele grupo surgiu a partir daquilo. Mas, de uma certa forma, a mensagem que a gente ouviu ainda agora aí faz sentido. É um meio muito tóxico, velho. É um meio muito tóxico. Sim. Não, tem suas consequências. É reconhecido que a gente se ajuda bastante. É foda. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá o tempo todo se comendo, né? Tem suas consequências. Deixa pra você. Eu acho que tem que comer o que eu vou comer aí. Tem suas consequências de você ir atrás de todo mundo. A gente sabe que nem todo mundo vai lhe tratar bem, vai estar ali atacando pelas costas. Mas, uma coisa que eu escutei essa semana é que você tem que aproveitar o quanto que o inimigo tá ali querendo estar do seu lado. Você tem que sugar dele também. Então, você aprende com o cara estando ali do seu lado. Você aprende muito, velho. Então, você tem que tirar proveito desses momentos de você ter essa amizade. Eu fiz desse network um grupo que acabou surgindo. Começou com 10 pessoas ali. Eu lembro que no início era Gustavo, Jordi, Neto. Era tipo assim, juntava fotografia com audiovisual. E daí, só foi crescendo. Aumentando. Entrava em contato. Ó, tem um grupo aqui. Massa de audiovisual. Tem como você entrar? Tem interesse em entrar? Beleza, velho. Porque, assim, da mesma forma que pode ser prejudicial, pode também ajudar. Depende muito... O massa do network nesse formato que você tá falando, de entrar em contato com a galera e tal, é porque vai ser independente, pô. Um variável. Não vai ter esse videomaker, essa produtora de vídeo, que consiga fazer tudo sozinho. Não, não existe, não. Uma hora ou outra... Não existe. Uma hora ou outra vai precisar de um cara com habilidade diferente, com um negócio diferente. Porra, tem um amigo meu vindo de São Paulo, voltando pro Rio Grande do Norte. O cara já trabalhou com a Ana Hickman. Ele era o cara que fazia aqueles vídeos promocionais, os de abertura. Tá ligado aqueles vídeos de UFC, que é os caras treinando? Quem fazia aqueles vídeos era ele, pô. Ele fazia do Brave, a ideia é cliente dele. Tem a Volvo como cliente, enfim. Tem vários clientes grandes, vários clientes master. E, assim, o que é que eu tenho pra oferecer pra um cara desse? Tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, bicho, eu tô indo aí com a confiança de que a gente vai trabalhar junto, que vai ser um negócio massa. Porque é o mesmo estilo, velho. O mesmo estilo de pensamento. A gente pensa igual, é viciado em trabalho, gosta de fazer as coisas, não se apega tanto a valor, vai em cima de fazer o job que tem que ser feito, tá ligado? E é os dois que tanto gostam, tanto sabem filmar e editar, quanto sabem lidar com o cliente, quanto vai pra cima fazer a coisa da melhor forma possível. Então, tem esse lance de você criar o network também por isso, pô. Eu vou dizer que eu me sinto confortável em João Pessoa. Não, eu não me sinto confortável em João Pessoa, eu não me sinto confortável em Campina Grande, principalmente por conta de práticas abusivas em relação a preço. É foda, velho. Tem gente de Campina Grande fazendo 4 vídeos por 150 conto, tá ligado? E tem aquela cultura horrível de pechinchar, né? Que você dá o preço e aquele preço nunca é o preço final. Eu já consegui matar isso, assim, dentro da minha realidade, mas é muito difícil. Tipo, é X. Aí o cara, não, eu só tenho metade de X. Então, eu lhe faço um vídeo de metade de X. Eu não faço aquele vídeo de X por metade. E nem tenho condições de fazer. Não, procura alguém que faça metade de X. Eu acho que mês retrasado, eu passei por uma situação que eu mandei o orçamento para o cliente, um orçamento alto, inclusive. E ele falou assim, a gente vai fechar com você, vem aqui. Aí quando eu cheguei lá, na conversa e tal, vamos fechar o contrato e tal, ele falou o seguinte para mim. Eu falei para o gerente já, o dono lá da empresa. Ele falou assim, ó, eu pedi para que o Felipe, que é o cara do atendimento, não pedisse um real de desconto para você. Não peça um real de desconto. Porque eu quero que ele pegue essa energia que ele ia dar de desconto e isso aplique dentro do meu vídeo, para que ele fique o melhor possível. Então, isso ao mesmo tempo, veio aquela responsabilidade, velho, preciso entregar o produto para ele. Já não tem mais aquela brincadeira. Ah, esse cliente aí me deu... Eu lembrei que na verdade não são todos os clientes que olham e dizem assim, o vídeo é necessário, o... Mas agora com a pandemia, melhorou bastante essa visão, né? Bastante. Rapaz, melhorou e não melhorou, porque os caras acham que tomar conta do Instagram, qualquer um toma, fazer arte, qualquer sobrinho faz, tirar umas fotos, você consegue tirar com o celular, óbvio que você consegue tirar com o celular. Só que aí quando você vai para uma câmera, que você usa uma lenta diferente e tal, você consegue extrair mais qualidade. Então, os caras ficam muito presos à questão do valor. Se tem uma coisa que eu aprendi... Eu não lembro quem foi que eu escutei, eu acho que foi um cara chamado Dan Maser, velho. Eu não lembro o nome dele direito. É um... Tipo um coach desse de Instagram. Apareceu num patrocinado pra mim, achei massa o que o bicho falou. Eu vou seguir essa porra, porque se eu falar outro negócio desse, eu fico pelo menos rindo dentro de casa, pensando em umas coisas aqui. Aí o bicho falou assim... Não... Não... Não rebaixe o seu valor pra ninguém. Quando o seu cliente chegar pra conversar com você e disser que quer fazer um investimento naquela área, que quer fazer um investimento em vídeo, pense o quanto aquele vídeo pode trazer de retorno pra ele. Aí foi mesmo no período que eu comecei a fazer umas coisinhas de engenharia, construtora, não sei o que. E eu tinha muito medo de dar um... Um valor. Um valor alto, um valorzão cheio e tal. Meu irmão, eu fui fazer um lançamento no condomínio Campina Grande. Quando eu vim saber, só o pedaço de terra, porra, não é nada. É o pedaço de terra, assim, ó. Cortado, não tem nenhum muro, não tem sapato de caralho nenhum. 500 mil conto. 500 mil pau. Só o pedaço de terra. E eu tô com medo de cobrar. 2 mil conto num vídeo. Meu irmão, eu fui com medo. Deu certo, beleza, a gente conseguiu fechar. Mas, bicho, 500 mil pau. Um pedaço de terra. Um lote de terra. Os caras tinham 168. Não, tinha 200 e poucos a venda. Quase 300 lotes. Só no dia que eu fui cobrir o lançamento de venda. O caba não tinha batido nenhum primeiro prédio no negócio. Eles estavam lançando a venda. Só tinha um cercado do lado de fora. Aquela seca bem fuleira de aranha farpada. Não tinha nada. Era as terrinhas cortadas. Só no primeiro dia. Até meio dia. Porque eu fiquei até uma hora da tarde. Os caras já tinham vendido 168 lotes. E aí vai friando o preço. Mas bota por baixo. 168 lotes de 500 mil conto. Meu irmão. O cara que... A gente tem que pensar. E foi o que esse cara me fez refletir. O quanto o trabalho da gente traz de retorno pra um fila da puta desse. Porque se você pede 2 conto. Meu irmão. Se eu tivesse pedido 10 conto num vídeo desse. Era pouco. Pra o tanto de dinheiro que aquela galera ganhou numa venda. Ah, pô. Mas tem o processo todinho. Os caras... Porra. Todo mundo faz a base de lucro, velho. Sim. Você tá vendendo 500 mil conto num pedaço de terra ali. Pode ter certeza que ele tá lucrando pra caramba em cima. Ah, mas eu vou fazer um material pro corretorzinho e tal. Não sei o que. Meu irmão. Tu sabe quanto é que o corretor ganha quando ele vende uma porra de terra desse? Comissão dessa aí. Se ele botar 5, 10%. Eu queria 1% dos 500 mil. Pra eu vender aquela porra todinha. Num dia. Pra eu ficar rico. Então, meu irmão. Você tem que saber. Que independente. Ah, mas é uma barbearia. Não sei o que. O cara fala. Velho. Você vai fazer um vídeo. Que vai fazer esse cara ganhar mais cliente. Independente do investimento que ele tá fazendo ali com você. E é isso que a gente precisa trazer pra cultura da gente. Pra jogar de volta pra o cliente. Eu bato muito na tecla com o Oswaldo. Quando a gente fala sobre isso. Quem é o Oswaldo? Oswaldo é o brother de São Paulo. Tá vindo pra cá. Porque lá em São Paulo é massa. Lá em São Paulo é muito massa. O cliente chega pra você e diz. Eu quero um vídeo assim. Quero vídeo pica. Foda. Mais foda que tiver. Igual aquele lançamento que tu passou. Ah, o bicho quer um vídeo foda. Então, vamos lá. Black Mask. Não sei o que. Com isso assim. Com isso assado. Tal, tal, tal. Equipe de tal jeito. Tem maquiador. Tem eletricista. Tem isso. Você vai inflando a coisa. E obviamente o valor vai aumentando. Quer dizer que só faz daquele jeito? Não. Meu irmão, você consegue fazer um vídeo que vai pra televisão com o celular. Você pega o celular e faz. Você consegue fazer. Só quando você começa a adicionar uma câmera, uma lente, um assistente, um eletricista, um maquiador, um ator. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você vai deixar a coisa cada vez mais com a cara mais profissional. E vai facilitar o seu trabalho. E vai entregar um trabalho foda pro cliente. Você vai minimizar risco. Só que o cliente. Só que aí é que tá. O cliente de São Paulo. O cliente do eixo Rio-São Paulo. Da região Sudeste, Centro-Oeste, até Sul. Pessoal do Norte e Nordeste, não. Mas a galera do lado sul, a galera de baixo, eles entendem. Eles entendem o valor daquilo. E mais do que entender, eles pedem que você discricione no orçamento. E eu tive a oportunidade de falar. Essa luz aqui. O cara fez o checklist. O cara disse, ó, isso que você pediu, cadê? E aí eu disse, ó, não tá ali no case. A gente vai montar ainda, relaxa. Então, quando você vem pra o Nordeste, é assim, qualquer doidinho faz. Se você diz, não, bicho, mas eu tô cobrando aqui tantos mil pra eu fazer esse vídeo. Porque eu vou precisar de um droneiro. Poxa, e tem que precisar, e precisa disso, é? Não, eu vou pular do prego e sair rodando assim ao redor dele. Só se for, meu irmão, as coisas sem lógica. Mas será que isso não tem muita relação com essa pegada da migração pro digital e a chegada dos filmmakers, né? Que é o cara que grava e edita tudo sozinho e consegue fazer e fica muito bom. Será que não tem a ver com essa relação? Óbvio, óbvio que tem, velho. E, bicho, o Isaac pode falar isso com uma certa propriedade. Mas talvez eu fale até mais por conta da forma que eu trabalhei na campanha desse ano. 2020, aliás. Que eu trabalhei em 10 cidades. Eu fiz material de 10 cidades. E eu era o videomaker. De fato, o videomaker. Eu era o cara que chegava, executava, editava e entregava. Nossa, com a... Assim, graças a Deus não voltou nenhum vídeo pra corrigir, né? Foram mais de 200 vídeos todos aprovados. Desde a pré-campanha até o final da campanha. Mas, bicho, é incrível como na cabeça da galera mais antiga, tá ligado? Desse meio específico, a coisa só funcionava se tivesse uma equipe gigantesca. Ainda é um pouquinho assim, né? Não, a galera mais antiga que trabalha com campanha pensa que a coisa só dá certo se for... E funciona se botar um trilho de 8 metros, uma grua de 25 metros, um cabo em cima. Não necessariamente justificando que a gente reduzir a equipe seja... Com 500 editores, não sei quanto... Traz frané de 20 mil, beleza. A gente tem que entender o budget do cliente. A necessidade que aquela proposta vai atender o cliente, como o Zanqui falou. E encaixar isso. Não é o fato da gente ser uma produtora que não atua como essas produtoras que tem tudo isso que eu comentei. Que a gente precisa limar tudo. É tanto que tem umas perguntas que chegam pra ti de vez em quando no Instagram, no direct, na caixinha de perguntas. Que assim, dá pra trabalhar sem ter câmera? Dá pra iniciar no audiovisual sem ter câmera? E aí eu digo, numa realidade sudeste, dá. Porque lá tem locação. Primeiro porque tem onde local. É. E segundo, quando você chega pro cliente e diz... Ó, eu vou precisar disso aqui assim, 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 por isso meu orçamento é tal. Ele vai e aprova. Quando você chega pro cliente daqui do nordeste e diz... Ó, meu orçamento tá saindo um pouco mais alto porque eu não vou usar uma Sony, não. Porque eu não vou usar uma Canon, não. Eu vou pegar uma Red, eu vou pegar uma Arre. Eu vou pegar uma Ussa aqui, tal, não sei o que. Aí não. Precisa disso? Precisa disso? Tem necessidade disso? Não. Não, rapaz. O celular mesmo faz. Pô, bicho, eu fico injuriado, fico injuriado. Quando eu tenho que discutir a respeito disso. É tanto que hoje, a preço de hoje, eu simplesmente começo a me abster dessas situações, entendeu, né? Quando o caba diz pra mim que pede um descontinho, quando eu dou um desconto num fecha, eu não faço mais questão de conversar, velho. Porque, meu irmão, não se dá preço no trabalho dos outros, primeiro. E se eu tô cobrando aquilo ali, eu sei porque que eu tô cobrando, velho. Eu não tô cobrando porque... E se ele tá indo atrás de você, é porque ele não sabe fazer. É verdade. A gente tem que ter consciência disso. Quem é especialista é a gente. Quem tem que dizer o que é que tem que fazer e quanto é a gente. O problema é que a gente não consegue se posicionar. Não, eu digo a gente, o núcleo audiovisual de uma forma geral, né? Entendi. Mas outras áreas também são muito parecidas. Design, social media, a galera tem muito esse problema de dar preço e de segurar o preço com o cliente. Eu acho que esse negócio de começar sem câmera ou com câmera, alguma coisa assim, eu sei que a gente tem, por exemplo, uma cultura de vangloriar muito o sudeste e o sul. Porque a gente sabe que são mercados grandes, que cresceram primeiro até o start das empresas daqui se atentarem pra isso e começar a investir. Eu acredito que, assim, o audiovisual mesmo chegou pra cá, pro nordeste, na Paraíba em si, deve ter o quê? Uns 15 anos, velho, de verdade, assim. Nessa nova pegada do digital. Do digital. A gente sabe que já existia com equipe e tal. Uma das coisas que... E bem consolidado, né? Antes do digital era bem consolidado. Uma coisa que eu percebi na campanha, que não é porque precisa ter um diretor, precisa ter um assistente, precisa ter... Mas eu percebi que os caras faziam a coisa acontecer. Por exemplo, se o candidato tá chegando ali, no meio do breu, ele vai botar em cima de um carro, vai alugar um caminhão, vai botar uma luz lá com três fresnel pra coisa acontecer. Não é porque precisa, mas ele vai fazer aquilo ali com que o candidato chegue ali com maior excelência, velho. Com a melhor luz, com a melhor maquiagem, que ele não esteja com cara de cansado. A gente, às vezes, assim, tem muito essa cultura videomaker, que é do tipo assim, vamos fazer com o que dá, a gente vai fazer um vídeo massa. Mas tem o outro lado ali da uma produtora grande, que ele vai fazer acontecer o que quer que aconteça, velho. Se o sol tá tanto, ele vai botar altos tripés ali, vai botar um difusor enorme, gigante ali, pra que não atrapalhe na luz. Se ele imaginou, se o diretor imaginou a cena assim, ela vai acontecer assim. Conforme, não importa o que aconteça, pode estar chovendo, pode estar, sei lá, nublado o dia, ele vai fazer acontecer. E dentro da realidade da gente, de não ter muita opção, muita possibilidade de locação desse tipo de material, as produtoras que não têm esse tipo de estrutura, como é que elas podem se posicionar nesse projeto? Tipo, eu quero fazer um negócio do caramba, mas eu não tenho um drone. Eu quero gravar numa externa, mas eu não tenho um butterfly pra poder deixar o sol difuso. Como é que a gente se resolve dentro desse mercado que a gente tem aqui? Certo. O que eu vejo que a galera promove muito em si o nome da pessoa, certo? Isso é bom por um lado, mas errado por outro. Por quê? Você tá construindo uma imagem de uma empresa em cima do seu nome. Por exemplo, se a pessoa contratar o CD um filmmaker e for outro cara, eu sei que o cliente em si vai se sentir decepcionado. Com certeza. É tipo assim, você ir lá no seu Elias, da barbearia lá do seu Elias, tipo assim, ah, eu quero cortar com o seu Elias. Aí ele vai lá e te passa pro outro cara, ó, esse cara é bom também. Faz com ele. A gente sabe que a gente tá falando a mesma coisa. Às vezes o cara do lado faz melhor do que você. Mas por a gente sempre promover esse lado, é ficar 100% dependente do nosso nome, vai fazer com que o nosso cliente espere o quê? Caramba, esse cara que faz as imagens de foda, eu quero ele. Esse cara que faz o drone. Olha essas imagens de drone aqui que a gente posta os frames, não sei o quê, tá ligado? Então assim, quando você tira esse cargo emocional do cliente ficar dependendo do seu nome em si, você abre um leque de opções, por exemplo, eu, Isaac, não sou bom em motion. Mas o que impede eu de contratar um motion e botar no lançamento que é outro cara? O que impede eu de, por exemplo, chamar outra pessoa ali pra fazer o drone? É porque justamente eu vendi uma empresa ao invés de uma pessoa. É justamente isso. Eu acho que a visão que a gente tem que ter sobre esse mercado é de como a gente se posiciona. Porque até há pouco tempo atrás eu me posicionava como Sininho Filmmaker. Hoje eu me posiciono como produtora. Então o que é que significa? Significa que o Sininho é o diretor da produtora. Todas as produções do Estúdio C são produzidas por Sininho. O Sininho vai estar no processo. Seja atendimento, seja roteiro, seja direção, seja captação ou seja edição. Não necessariamente tudo isso, até porque como eu sou uma pessoa só e a gente trabalha aqui só caramba, a gente tem que dar uma descansada e tudo mais, eu tenho uma equipe pra me auxiliar. Mas eu já reconheci isso há muito tempo, tanto que eu deixei de ser Sininho e passei a ser Estúdio C por causa disso. Eu já cheguei a ter uma situação ruim com o cliente de eu contratar um freela e o cara hoje ainda é freela, se posiciona como freela, pra fazer um serviço que eu não podia ir no dia pra mim, um serviço pra mim. Só que eu descobri depois que o cliente tinha alçado com ele e fechou comigo. Aí como é que ficou o cliente? Fechou com ele lá mesmo. Não foi antiético da parte do filmmaker, não foi antiético da parte do cliente. Foi antiético da minha parte, que não entendia o processo, não me posicionei bem e não sabia do que estava acontecendo por trás. O cara passou um orçamento, eu passei um orçamento, ele fechou comigo e eu mandei pro cara. Eu também já rolou uma dessas comigo. Era o aniversário de um ano, uma criancinha. Um ano. Era filho de uma casa de festa lá em Campina Grande, que a gente já se conhecia de trabalhar junto e tal. A bicha vem fazer o aniversário do meu Pihai. Bora, bora, vamos fazer. Só que a mulher dele queria um colega meu. E ele estava freelando comigo naquele dia. Dá pra mandar ele? Dá pra mandar ele? Não dá pra colocar. Tudo bem. Só que quando eu penso que não, com três dias a mulher estava orçando com ele. O orçamento dele foi mais alto do que o meu. E a gente tinha um sistema de parceria ali que meio que um ajudava o outro. Tipo, vem cobrir comigo. Porque no dia que tu precisar de um freelancer, eu estou te devendo um. Aí eu vou cobrir contigo. Uma coisa mais ou menos assim. Aí ficou nesse joguete de... Eu quero que seja o seu valor, mas com ele trabalhando. Aí eu disse, rapaz, o moleque deu pra trás aqui, não vai fazer não. E outra coisa, quem não quer mais sou eu. Tá ligado? Falei de um amor com o marido. Ela falou, ah, velho, tua esposa está fazendo a sacanagem da porra aí com a gente. Está orçando com o boy, achando o valor dele alto. Ela quer vir pro meu orçamento que é mais baixo porque eu estou fazendo um valor massa porque tu é meu amigo. Mas ela quer porque quer que seja o boy que venha gravar. E eu não vou fazer isso não. Me desculpa, mas eu não vou fazer. Agora eu não faço nem porque você me paga o valor dele. Quando você... Ou fecha com ele ou fecha com outra pessoa, mas comigo não vai fechar não. Quando você começa a aplicar esse lance de você vender uma empresa, o cliente em si, se ele vê outra pessoa, ele já não vai imaginar que é o menino ali e às vezes ele pode cobrar mais barato, sabe? Ou então eu consigo negociar diretamente com ele, vem trabalhar fixo comigo. Não, ele entende como um seu prestador de serviço que está ali prestando serviço ali pra aquela empresa. Então, assim, teve diversos jobs que eu nem apareci porque eu não dependo do meu nome em si pra estar vendendo aquilo. Porque eu crio uma coisa maior que se chama empresa. Eu gero valor dentro de uma empresa. Você tem que entender que é o seguinte. Eu sempre estudei sobre esse lado e eu sempre vi dessa forma. A sua empresa tem que estar aqui e você está aqui. Se você quiser estar aqui em cima, a sua empresa tem que andar junto. Então ela sempre vai dar um passo a mais de você. Eu sempre tive essa consciência de que a empresa não pode ter a cara do dono. Notamente. Tá ligado? A empresa tem que ter uma cara institucional, porra. E é engraçado porque na agência onde eu trabalhei, ia acontecer justamente o inverso. Todas as postagens que saem, o cara não sabe operar uma porra de uma mesa pra fazer a transmissão. Não é ele vendo transmissão. Todas as fotos que saem, quem está operando a mesa é ele. Quem está operando uma mesa de áudio é ele. Quem está na câmera é ele. Quem está com a câmera fotográfica é ele. Tudo é ele. E as pessoas que fazem parte da equipe, o videomaker, o editor, o designer, o diretor de arte, o atendimento, essa galera que realmente faz a coisa acontecer, essa galera só aparece em um dia. O dia dele. O dia do aniversário. Porque nem no dia assim, no dia do fotógrafo a gente vai fazer, não faz. Agradece, o fotógrafo no máximo marca o... Mas você também pode colocar na empresa. Não, eu só trabalhei nessa, né? Eu só trabalhei nessa. E assim... Eu, graças a Deus, agora em 2020 foi que eu consegui, mesmo no meio da pandemia, a gente tem um cliente que é uma escola. E aí, os meninos passaram por treinamento, mas as pessoas que trabalham comigo passaram por treinamento com o Cidinho. E aí... Inclusive tem gente aqui, né? É, tem gente que tá operando a laje. Então, quando os meninos foram trabalhar, ainda tava muito verde. E eu tinha muito receio de deixar no lugar. Mas chegou um momento em que eu disse assim, vai aí. Ou vai ao racho, porque agora eu tenho que ir cobrir a campanha, eu vou passar três meses fora. Tem que saber o momento pra delegar aquela função. Ou os moleques vão fazer a coisa acontecer, ou eu vou me fuder de uma vez agora. Agora... E aí, ainda bem, o serviço era muito simples, era algo muito simples. Mas o que eu lutei tanto pra que eles aprendessem de uma forma mais rápida, eles acabaram aprendendo a longo prazo, por exemplo. Questão de iluminação, como é que faz a luz, como é que bota o lapela, como é que... Que são processos muito simples do trabalho da gente, mas que precisam estar ali pra poder garantir uma certa qualidade. E até mesmo o envio, o tráfego dos arquivos pra enviar pra escola... Tudo, tudo, tudo aprenderam. A escola começou a pedir outras coisas menores, que dependiam exclusivamente de mim. Eu tinha que estar lá na escola, eu tinha que ir. Era um dia que eu tinha que perder da minha vida. Pra ir lá fazer aquilo, que eu não conseguia delegar a função pra ninguém. Todos eles iam comigo, me acompanhando, bonitinho, pra aprender. Pra fazer a segunda câmera e tal. E hoje os moleques tão dando show. Trabalha, vai lá, faz. Nesse período de campanha, além de... Foi de agosto até dezembro, eu não pisei mais o pé na escola pra fazer absolutamente nada. Porque eu tava empenhado na campanha, né? Que eu peguei desde a pré-campanha. E nesse período, eu acho que ainda deu pra fazer uns 3 ou 4 vídeos. Avulso. Pra escola mesmo. Não voltou pra correção. Foi aprovado de primeira. O material ficou de qualidade. Então, embora a minha empresa leve o meu nome, eu vejo dessa forma. Eu tenho alguns clientes que já conseguem enxergar como uma produtora. Não mais como... Zanguinho Film Maker. Tá ligado? Agora, pronto. Eu tenho essa dificuldade no momento. E eu não... No momento, eu não reconheço que essa dificuldade é ruim. O que eu reconheço é que eu ainda preciso definir o que eu preciso fazer com ela. E aí, eu pergunto pra tu, já pegando esse gancho com o que Zanguinho falou. Eu migrei de Cidinho pra Studio C. Studio C é Cidinho. Tem uma equipe. Tô contratando. Em um determinado momento, eu vou voltar a ter a quantidade de pessoas que eu tinha trabalhando antes da pandemia. Talvez até mais. Seu currículo. Mas aí, como é que fica em relação aos meus clientes? Porque os meus clientes me contratam. Eles querem o Studio C porque Cidinho está lá. A visão de Cidinho, a atenção que Cidinho tem, a forma metódica de Cidinho trabalhar. Porque Cidinho é preocupado. Cidinho vê detalhes. Não sei o que. Ele pode não ser artista, mas ele é técnico. Ele sabe das coisas e faz acontecer. Aí, eu me pergunto. Como isso é bom ou ruim pra uma identidade de conteúdo pra empresa? Qual é o benefício e o malefício de um conteúdo que uma Studio C, que no caso a cabeça Cidinho Filmmaker funciona, em relação aos projetos? Isso é bom no futuro? Isso é ruim no futuro? O cliente vê, não vê? Sim. É tipo assim, pensando em escala do seu negócio, sempre vai ser melhor você começar a se vender como empresa. Certo? Você já percebeu isso, já está no momento de transição. Mas a primeira coisa que eu faria, troca o arroba, Cidinho Filmmaker. As pessoas não podem mais te olhar como o Cidinho Filmmaker. Precisa ver que tem um cara ali, à frente de uma empresa, começa a vender toda a sua equipe. Não é porque, ah, o Cidinho não vai estar lá, que a coisa não vai acontecer. Não. Faz a história, não é só eu que participo. Ó, essa pessoa aqui está gravando, essa pessoa aqui que está editando. Começa a vender, as pessoas já não vão contratar mais o Cidinho, mas vão contratar, por exemplo, como se fosse um time. Uma seleção. Como é que se vende uma seleção? Caramba, o PSG. O PSG tem o Neymar e o Mbappé. Ele não está vendendo em si só a marca é PSG. Ele vende quem está lá dentro também no time. Então, assim, a maior dificuldade do pessoal é, ah, não vou divulgar o meu funcionário porque ele pode sair amanhã, vai virar coisa assim. Cara, a gente não pode ter esse medo. Porque a gente sabe que, divulgando ele, o beneficiado, quem é que vai ser? Eu, na verdade, eu... Vai ser a gente. Eu, na verdade, eu sentiria orgulho. Nessa, pronto, nessa agência onde eu trabalhava, essa agência onde eu trabalhava, tem um fotógrafo lá, desses fotógrafos de cidade interior, pequenininho, comprou uma camerazinha, começa a fazer umas fotos e tal, não sei o que. E aí, era muito, não vou dizer menosprezado, mas eu vou dizer assim, subestimado pelo dono da agência. Achava que todo trabalho no mundo, que ele arrumava era da agência. O moleque começou a se desenvolver, começou a ganhar dinheiro, fazia os investimentos certo, comprava uma lente, comprava um flash, pegava um softbox, fazia um curso, aprendia uma técnica diferente, aí tinha a mulher, que já era metida a blogueira, botava a mulher de capa pra ir fazer as fotos, oferecia dentro da cidade mesmo, não, vou fazer umas fotos da tua loja. Dá em permuta aí, uma roupa pra mulher, a gente vai fazer umas fotos e tal. ensinou a esposa a fotografar e hoje ele não depende mais da agência pra porra nenhuma. Como é que o dono da agência fica? Ingrato. Ingrato. Não quis crescer no meu lado. Só tá onde tá, por minha causa. Ninguém conhecia ele, anda da top media, não sei o que. Eu adoro falar nomes. Bicho, e ele vai dizer a mesma coisa pra mim, tá ligado? Só que eu disse, velho, eu não tô onde eu tô por sua causa. Eu tenho toda uma bagagem histórica. Eu tenho as relações interpessoais que eu faço, os meus network, onde eu trabalho, sempre tento, por mais que eu seja muito... A empresa do cara fez parte do processo, né? Trabalhar comigo, obviamente, velho, eu me desenvolvi muito ali dentro. É uma via de troca. A empresa ganhou com o crescimento do cara... Eu me desenvolvi, eu me desenvolvi muito ali dentro. Tá entendendo? Eu não vou dizer que eu não me desenvolvi. Eu desenvolvi, velho. O que eu sei de vídeo hoje foi por muito desafio que eu passei lá dentro. O que eu sei fazer hoje de vídeo de festa, foi uma porra de um vídeo que ele botou pra fazer aqui no Lovinas, sem eu saber nem o cara que eu tava fazendo, sem eu saber nem onde era que eu tava. Eu não sabia nem onde era que eu tava. A besteira era com o Lovinas. E fui fazer o vídeo no Lovinas, o vídeo do show de Vintage, que a galera curtiu demais o vídeo, foi aprovado pelo pessoal que contratou e tudo. Tá ligado? E a partir dali a gente começou a mudar o estilo de vídeo. Quando eu entrei na agência, eu mudei assim, as coisas mudaram da água pro vinho. Da noite pro dia, tudo mudou. As animações, o estilo de vídeo, o estilo de edição, tudo, tudo, tudo foi alterado. E à medida que eu fui começando a sair, pra ir pra rua, pra fazer os vídeos, aí foi que a coisa mudou mesmo. Tanto que o estilo de vídeo que tá lá até hoje, tem muito daquilo que eu fixei em 2018. Vai fazer três anos já. Tá ligado? Vai fazer três anos que eu entrei na empresa, ela vai fazer dois que eu saí. E o estilo se manteve. As coisas se mantiveram. Então tem alguma coisa certa ali no que eu fiz. No final das contas, você queria me dedicar também. E no lugar do cara olhar e dizer assim, porra, do caralho, o Zang trabalhava aqui, saiu, abriu a produtora dele. Eu tenho uma pessoa pra contar. Se antes era difícil lidar com um videomaker fixo aqui, um editor, por que é que eu não contrato o Zang? Por que é que eu não falo com a empresa? Não, aí tem uma visão pequena de que precisa ter um capacho dentro da agência pra estar passando o que tem que passar sofrendo 24 horas porque tem que estar à disposição 24 horas. E aí fica aquela ideia do mercado de que tu sugou tudo que tinha pra sugar. Que eu te suguei tudo que tinha pra sugar e agora eu saí e dei um pé na bunda. Quando, na verdade, eu só cansei de ser feito de trouxa. Porque quando eu voltei pra cá, eu voltei numa situação muito favorável, tá ligado? Quando eu fui morar em Fortaleza, e aí fico uma dica pra quem tem esses sonhos, ser fotógrafo de uma banda, um videomaker, você vai tomar no c... Vai se fuder. É isso que vai acontecer, tá certo? Saláriozinho de 2 mil conto... E tu tinha salário? Porque quando eu trabalhava era taxa, era diária. Não, porque era aqui, né? E se tivesse 3 shows num dia, era só diária. Era uma taxa só. Porque foi uma saída e você ficou rodando dentro da banda. Não, mas assim, quando eu trabalhava com banda, era 2 mil conto, velho, de salário. Tá ligado? 2 mil conto, aluguel pra pagar, conta de água. Porque quando eu fui embora, toda aquela maciotazinha que eu tinha de vovó ajudando, mamãezinha ajudando, aquilo ali se acabou, velho. Tá ligado? Elas tinham um sonho de que eu ainda voltava pra cá, aí mantiveram um apartamento fechado só pro meu gato morar dentro. O gato morreu? O gato não. Ah, tá. Você já viu esse gato morrer sozinho? E aí, e eu, e eu não, não, o gato não vive esse tempo todo, eu quero viver uns 40 anos, pelo menos. E aí, quando eu fui pra Fortaleza, eu fui pra ter que pagar todas as contas, velho. Eu tinha apartamento, eu não podia morar junto com a banda, eu tive que alugar apartamento, eu tive que comprar morro, eu tive que comprar tudo pra poder montar meu canto, né? E aí, eu passei 9 meses por lá, ganhando entre 2, 2,5, não ia mais do que isso, se você quer ganhar mais do que isso, você tem que ter uma banda muito grande, tem que estar no Wesley Safadão, no chão de avião, no, nem no Saga Rodada você ganha isso, se o Saga Rodada tá estourado pra caralho. falou uma polêmica na época dessa, que a galera também, da equipe do Wesley, também não ganhava muita coisa, então não é... Bicho, não é que não ganhe muita coisa, eu vou, eu gosto de defender, porque eu, agora eu tô do lado de cá, né? Eu não tô mais do lado do, 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 do assalariado, eu tô do lado do cara, que tem que pagar as contas. Bicho, ele é o artista, ele é o cabeça, ele fecha um valor, você aceitou, foda-se, velho. Você decidiu, ah, porque o cara tá, o cara tá ganhando cem mil por mês, e tá querendo me pagar mil, quem foi que decidiu, tá nos mil? Ninguém te forçou, tá ligado. Ninguém forçou, aquilo ali foi uma coisa entre vocês. Agora, que o salário, que os pagamentos, assim, sacanagem do caralho, com certeza. Não, porque podia ser proporcional ao ganho, né, não que o cara vai ganhar 50 mil, trabalhando na banda, mas tipo, mil também é demais, né? Eu acho que... Eu conheço uma alma, que se colocou pra ganhar mil pontos. Se o mercado paga... E rodar virada na ponta. Mas tipo, se o mercado paga cinco, o mercado normal, em média, paga cinco, aí tu tá no top dos tops, tu vai ganhar cinco, ou menos que isso, tu tem que ganhar mais, entendeu? Aí é que tá. Quando você tá no... E você é sujeito a isso, você é sujeito a isso. Você aceitou isso. Você se prostituiu, você precisou, você teve a necessidade, você escolheu, você não foi obrigado. Bom, por sorte, eu posso dizer que eu não fui nenhuma puta, porque eu trabalhava com os paia, né? Eu trabalhava com os fraquinhos. Eu nunca cheguei a trabalhar pra Wesley e pra Xande. Eu trabalhei com os pequenos, né? Trabalhei ali com o Alas, trabalhei com o Filipão, trabalhei com o Valkyria. Então, trabalhei com os pequenos, mas que tem uma galera grande no show business, principalmente nesse mercado de forró, que roda bem, que recebe bem e que paga mixaria, aqui dentro da Paraíba tem. Tem. Aqui dentro da Paraíba tem um cara famosíssimo, famosíssimo, das antigas, das antigas, assim, é conceituado nível, sei lá, nível Fagner, Zé Ramalha, a galera das antigas, safando, tal. Bicho, fala muito mal, fala muito mal aos músicos. Beleza, eu sei que faz pouco show, eu sei que o show não é um show Wesley Safadão, ele não tá na mídia como esses caras, mas bicho, se tem um respeito muito grande pelo cara, tá entendendo, e eu vejo sempre desse ponto de vista, o cara que tá na frente devia ter mais respeito ainda porque quem tá fazendo ele tá grande lá na frente, que é a galera que tá no backstage, é a galera que tá no fundo de palco, tocando pra ele, junto com o cara. Mas aí, continuando, quando eu voltei pra cá eu voltei numa situação extremamente cômoda, bicho, financeiramente. Eu voltei pra ganhar o dono do que eu ganhava em Fortaleza, sem conta pra pagar, e ir trabalhando em casa praticamente, eu ia perto de trabalho todo dia, tá ligado? De tão perto que era. Mas, sugava a alma do cara, velho, sugava a alma do cara, tá ligado? Sugava a vida da pessoa, eu não tinha tempo pra absolutamente nada, velho, absolutamente nada. E aí, eu volto a dizer, foi uma fase em que eu me desenvolvi muito, tá entendendo? Foi uma fase em que eu aprendi muita coisa. Se eu sei fazer o que eu faço hoje, eu dou, eu digo assim, 80% eu aprendi ali dentro, tá ligado? Tanto na parte de gerenciar uma empresa, lidar com uma equipe, gerenciar com pessoas, tal, quanto na parte criativa, porque muitas vezes era eu que tinha que criar a coisa, eu que tinha que sair, tirar um coelho da cartola, tirar o vídeo do nada, tá ligado? Eu acho que falta essa falta de reconhecimento de todo mundo que já passou e tá numa boa fase hoje, ele passou por algum trabalho que ele não tem orgulho daquilo, mas que foi importante pra caminhada dele, onde ele aprendeu a lidar sob pressão, a editar rápido, às vezes. Eu fiz muito isso, eu trabalhei numa produtora durante três meses aqui, inclusive por conta desse network, de ter conhecido várias pessoas, acabou que eu tava cursando TI e o cara me chamou no momento em que eu tinha trancado o curso já e ia cursar publicidade. Esse cara me chamou, topei na hora, ele perguntou assim, você sabe mexer com After, com Premiere, eu te sei, não sabia nada, nunca tinha aberto nenhum Premiere, a gente tava no Sony Vegas. Então, a partir dali, eu me fornei, eu sei, então eu vou fazer. Cheguei lá, em casa, tutorial, tutorial, sendo que a minha máquina nem aguentava, então eu tinha que estudar pra lá num dia colocar em prática. Então, isso me forçou, por exemplo, a lidar sob pressão, editava muitos programas de televisão, algumas coisas pra TV e tal, então eu fui aprendendo ali dentro, ali foi a minha escola e todo mundo percebia, ah, o Isaac tá evoluindo, o Isaac tá evoluindo, massa, velho, mas isso eu devo muito ao trabalho que eu ganhava, 500 contos. Então, assim, a vibração, a velocidade, Então, eu sei que vai ter essa fase pra todo mundo, então a gente não tem como romantizar, tipo assim, ah, você tá cobrando pouco, você não tá no trabalho onde deveria estar, deveria estar ganhando mais. Nem todo mundo vai reconhecer isso, mas não é por isso que você tem que sair dali. Às vezes, aquele processo ali é necessário pra que você evolua e possa ganhar mais no futuro. Mas você falou a palavra certa, às vezes, porque, assim, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Eu tô há oito anos na área e eu considero que eu cresci exponencialmente nos três últimos anos. Ou seja, eu passei cinco anos perdido no mercado, aprendendo, desenvolvendo, construindo alguma coisa. Tem gente que tá há dois anos no mercado e tá aqui, Pô, pô, cara. Mas o tempo do cara é outro. Ah, mas não é o tempo, bicho. Eu vou dizer o que é. A grande verdade é que a gente que vem mais das antigas, tá ligado? Eu não falo nem tanto de mim, tá ligado? Não falo nem tanto de mim, não. porque minha produtora nasceu em 2019, nasceu ano retrasado. Embora eu já tinha, é como eu digo, a Zang Filmes, ela é uma união de tudo que o mercado não queria, mas um monte de gente que já tinha trabalhado em tudo quanto é lugar. Flávio já passou por três, quatro produtores. E aí meu droneiro não sobe ele de jeito nenhum. O cara é foda, velho. O cara fala um steak foda. Derruba drone? Derruba drone. Não, ele derruba drone porque ele vai atrás de fazer o steak mais foda que tem que fazer, velho. Ele vai atrás de pirar, a gente foi pra Barra do Camaratuba, os meninos da OCE que estão gravando lá. Ele derrubou quantos? Derrubou não. Não, quantos ele derrubou até agora? Estreio, não foi? Sei lá, um monte. Mas assim, a gente foi pra Barra do Camaratuba, tem o parque eólico lá na entrada da Barra, tá ligado? O bicho, vai, e eu olhava, eu tava aqui com ele do lado, vendo a gravação. Tá bom, Flávio, tá bom. Bicho, não, peraí. Tá bom, Flávio, peraí. Bicho, tirou o fim da hélice, velho. Sem necessidade. Mas fica um tempo do caralho. E é aquilo que é, é assim, eu dou muito de mim pra que o vídeo saia foda. E eu vejo isso nele. Então eu reconheço essas pessoas e quero estar perto dessas pessoas, quero essas pessoas perto de mim, trabalhando comigo, tá ligado? Que tenham essa vontade, essa ânsia de fazer o a mais, de não fazer só o feijão com arroz. Tem que fazer um negócio diferente. E a gente se fudeu pra caralho no mercado, tá ligado? Pra colocar um estilo de vídeo, pra impor um estilo de negociação, pra impor valores. E tá uma porra de um moleque que tá ali controlando a live que se ele pegar um celular ele vai ali na barbearia e, ó, eu sei fazer um vídeo desse aqui. E aí? Me paga? X. Então vai estar muito mais fácil pra ele, tá ligado? Quem vem depois já vai pegar o caminho todo traçado, velho. Tá ligado? E muitas vezes vai ter a gente aqui na frente precisando de carne nova que vai dizer vem pra cá. O cara vai mostrar todos os macetes. Agora, quem tá na cabeça do negócio? Quem tá na frente? Quem são os mais antigos? E aí eu digo com toda a cegada do mundo. Aqui em João Pessoa é uma banda podre do caralho, velho. É uma banda podre do caralho. Tem muita gente do audiovisual das antigas daqui de João Pessoa que não sabe se dá o valor. Fica se trocando com migalha, se trocando com pirralho. Tá ligado? Meu irmão, eu sei que tem um boy em Campina Grande que faz vida a 150 contos, que faz vida a 200 contos. É por isso que eu vou chegar e eu vou detonar o trabalho do boy. Meu irmão, ele tá no tempo dele. Sim. Tá ligado? E o mercado dele, o cliente dele nunca vai se trocar contigo. Então pra que tu tá se incomodando? E aí tem uns caras aqui em João Pessoa na Paraíba no modo geral, né? Que se incomoda demais com a galera nova que tá chegando. gente que faz campanha pra TV e tá se preocupando com quem tá fazendo vídeo merda pra barbearia no Instagram, velho. Eu, particularmente, eu, eu não troco meus videozinhos de barbearia pra tá fazendo uma campanha pra TV. Certo? Não gosto daquele saco de uma cine putaria pra mandar vídeo pra Cabo Branco pra TV Paraíba ou desse negócio. Eu não me troco de tá aqui ganhando menos um pouquinho mas ganhando sempre com o cara que tem uma barbearia pra tá fazendo uma porra de uma campanha de televisão. Se aparecer e der pra eu fazer óbvio que eu vou fazer é dinheiro no bolso, filho, é uma grana massa. Eu gosto muito de tá aqui com o meu barbeirozinho que é massa. Muitas vezes a gente troca o vídeo num corte de barro num corte de cabelo tenta ficar menos feio e assim se vai. Mas essa galera mais antiga ah Maria você tá dando uma facada no coração do cara meu irmão é o meu negócio é a minha empresa vai muito objetivo de vida de cada um é a minha câmera não tem nada a ver com você você não tá deixando de fazer nada inclusive se quer se fazer de graça não fazia tá ligado e os caras se incomodam por pouca coisa é uma galera que tem um pensamento de que quem tá começando tem que se sujeitar tem que se rebaixar tem que tá trabalhando pra ele tem que tá beijando os pés ou tem que ser refém de uma situação o resto da vida e eu não sou dessa forma eu já disse eu digo e repito pra galera que trabalha comigo eu não sou o melhor do mundo não não sou cara foda não mas eu sei fazer muita coisa e se quem trabalha comigo pegar 10% do que eu sei fazer de fome não morre porque vai conseguir se desenrolar pra trabalhar pra fazer alguma coisa tá ligado pelo que eu já passei as coisas que eu ensino eu ensino mesmo velho tem um moleque que entrou lá na agência onde eu trabalhava que ele entrou através de mim é primo de Flávio e tal hoje ele conseguiu sair graças a Deus conseguiu se livrar mas assim passei 2 anos martalando dizendo velho você tem condição de sair daqui inclusive tu propôs uma parada aí você tem condição de sair de sair velho você tem condição de deixar essa situação e ser seu próprio chefe medo receio não sei o que empreender no audiovisual requer uma coragem monstruosa não é pra todo mundo requer uma coragem monstruosa óbvio que pra mim com todo sofrimento que eu passava mas óbvio que pra mim era muito melhor ter 4 mil contos fixos no mês tá ligado vou rodar vou viajar vou bater no mundo de fundo vai sair a dor de cabeça do cara eu vou me estressar mas no final do mês eu tô com 4 mil contos garantido chau e benção só que eu comecei a ver que eu conseguia fazer aquilo ali em menos tempo trabalhando bem menos bastava eu mirar e acertar nas pessoas certas tá ligado e foi é onde a gente cresce e foi o que eu e foi o que eu comecei a dizer a ele mano preste atenção numa coisa tu ganha tu ganha um e-mail tá ligado tu ganha um e-mail tu acha que é difícil tu arrumar 3 clientes que te pagam 500 contos no mês e tu ficar fazendo um vídeo pra ele e essa é a dica que eu deixo pra galera de tipo quanto é que você quer ganhar no mês ah eu quero ganhar 10 mil qual a forma que dá pra você cobrar pra uma quantidade X de clientes quantos vídeos de 500 quantos vídeos de mil quantos vídeos de 12 mil você precisa fazer você tem que fazer tá ligado eu lembro assim que eu saí da produtora pra eu sair eu trabalhava na produtora e fazia os meus trabalhos que eu já tava tentando crescer meu nome mas aí o que que aconteceu eu consegui um cliente que ele me pagava o dobro que eu recebia de mensalidade e ia ter que ir lá uma vez por semana certo foi aí que eu percebi caramba se tem um cliente meu que tá pagando 1.300 e ele tá pagando sem chorar pro mensal ali eu consigo outros então existem outros ali e eu sei que ele não é o top dos top então existe pessoas com nível mais elevado que conseguem pagar um valor mais justo e dentro do mercado da gente tanto aqui em João Pessoa quanto principalmente nas cidades do interior bicho o ticket médio de um editor de vídeo de um videomaker dentro de uma agência de publicidade ele em torno de 1.500 2.000 contos é teto de salário de jornalista é teto de salário de jornalista se engana quem acha que jornalista âncora de jornal na TV Cabo Branco ganha mais do que 2.000 contos ele ganha com patrocínio ele ganha com outras coisas ele trabalha na redação faz ferna mas teto teto é outra história tá ligado é questão de teto salarial do 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 sindicato e tudo mais putaria da porra bicho pense só uma coisa você que tá querendo sair de uma agência de publicidade que tá querendo empreender que tá querendo entrar no mercado de alguma forma certo pense comigo uma coisa sua agência tá ali pagando dois contos pra você tomar conta de 10 a 20 clientes será que tu não arranja um cliente um cliente pra tu ficar à disposição dele full time do mesmo jeito que tu fica pra agência e esse cara te paga dois mil contos tá ouvindo Eric será que você não arranja um cliente um cliente cara um cliente um cliente uma empresa uma empresa tem tem supermercado que é louco pra ter videomaker design as empresas hoje em dia na verdade já faz um bom tempo mas hoje principalmente com essa porra dessa pandemia a galera tem dado muito valor a questão das mídias e cada vez mais ao invés de procurar uma agência de publicidade porque a agência de publicidade tem um grande defeito de fila e desorganização com o material e aí vem uma coisa importantíssima pra quem quer investir no empreender no audiovisual não prometa mais do que você pode cumprir não prometa mais do que você pode cumprir e prometa se você tiver como cumprir se você tiver folga pra cumprir aquilo ali não diga que vai botar um drone no vídeo se você não tem um drone se você não tem uma parceria com um droneiro se você sabe que você vai se fuder pra botar aquele drone tá ligado você vai acabar fazendo um negócio de malgrado você vai fazer de mau gosto mesmo vai entregar todo jeito bicho o que o pau que mais tem são empresas que querem montar agências dentro da própria empresa o setor de marketing das empresas tá bombando eu tenho cliente aqui em João Pessoa que o cara me pede direto indicação de design indicação de videomaker indicação eu não vou dar o tiro no meu pé tá ligado mas eu vejo que o cara quer contratar um design o cara quer contratar um videomaker pra estar lá fixo já me fez diversos problemas porque o financeiro não bate financeiro não bate pra uma coisa dessa mas é o cara que quer uma produção de conteúdo de repente não precisa ser nem tão rebuscado uma câmera você faz com o celular velho a produção diária coisa pra instagram o cara tá precisando daquilo pode ter certeza você o cara o cara que é que é produtor pequeno que é um videomaker quando uma empresa grande quiser fazer um vídeo grande vai ser muito difícil ele olhar pra um videomaker vai ser muito difícil ele olhar pra um uma produtora pequena ela vai procurar as referências do estado ele vai procurar gente fora ou nem procurar a empresa já tem uma organização um marketing interno ou externo com agência com quem seja eles vão resolver isso e se você não tiver uma expressividade no mercado você não vai ser lembrado por outras pessoas ou se você não gosta de trabalhar com agência o que eu digo de toda certeza é quem quer empreender no audiovisual precisa ter uma segurança antes de empreender você vai conseguir entrar no mercado e sim todo o negócio você vai conseguir entrar você vai conseguir entrar no mercado você vai conseguir entrar no mercado de todo jeito porque é uma prestação de serviço é um serviço impalpável você tem você tem uma você consegue entrar no mercado de todo jeito eu consegui entrar de todo jeito eu me empurrei no mercado eu me empurrei no mercado eu liguei para um amigo meu eu disse tu vai fazer um show no partagem deixa eu gravar na outra semana Renan da Resenha aí eu fiz uma merda deu merda lá no palco do Baco Cuscuz fudeu a gravação tu que fez isso? tu que fez isso? não deu merda deu uma pano na elétrica do Baco Cuscuz lá do palco do Baco Cuscuz em Campina Grande apagou tudo apagou a gravação do cartão de memória apagou tudo do gravador de áudio a gente colocou um gravador de áudio lá para fazer a gravação direto da mesa apagou tudo uma merda do caralho aí dali eu fiz outro jogo aí eu fui fazendo outro jogo quando eu vi eu estava conseguindo ganhar a mesma coisa que eu ganhava na agência trabalhando só no final de semana agora é isso já tendo sofrido um derrame ocular quase que eu perco o olho estressado gordo eu estou gordo hoje eu já tenho muito mais eu pesava 160 quilos nossa tá ligado eu pesava 160 quilos com as taxas tudo altas pré-diabético com pressão no olho direto se é mal de família minha avó também tem vou te chamar de Jonathan eu estava na pegada Jonathan eu estava na pegada Jonathan o massa o massa é que eu sou alto então divide mais um abraço para Jonathan que está assistindo aí estava do tamanho de Jonathan que delícia aquele gostinho gostoso mas bicho eu me vi numa situação em que eu precisava saber o que era que eu ia priorizar se eu ia priorizar saúde ou se eu ia priorizar o trabalho naquele momento eu priorizei saúde comecei a me sair de certas coisas de dentro da agência impor mais limite dei o meu máximo no São João de Campina e foi onde eu ganhei muito reconhecimento não da agência a agência nunca reconhece a agência nunca reconhece reconhece você no dia do seu aniversário depende da agência faz um post faz um post dá uma caixa de chocolate especial essencial dá uma pomba foi pomba foi só e assim bicho quando eu falo de ter segurança é porque eu estava numa situação muito foda com a agência obviamente mas eu segurei eu segurei e provavelmente se eu não tivesse recebido a proposta que eu recebi para voltar para João Pessoa para vir para cá eu ainda estivesse lá até hoje tá ligado eu tinha me segurado muito mais tempo você está em um emprego ruim mantenha ele mantenha ele porque ganhar dinheiro não está fácil não arrumar emprego não está fácil não até que você consiga dar aquele emprego ter pelo menos um materialzinho básico para você começar para você começar a avançar carreira solo tá ligado coisa tu tinha essa segurança quando tu começou aqui porque tu meio que que começou aqui aqui eu não tinha nada eu não vim com reserva de emergência só vim com uma câmera e só nem o computador tinha e tipo quando é que tu começou a vislumbrar o que tu tem hoje quando a OpenCage nasceu quando o Isaac Filmei que nasceu dentro de uma pessoa renasceu né sim tipo assim no início eu passei o ano de 2018 me encontrando trabalhava sozinho cresci ali eu comecei a fazer alguns vídeos para estilo fashion film que viralizaram tinha um certo compartilhamento ali eu via que minha página estava crescendo cada vez mais e assim o Instagram da Open hoje era o meu Instagram pessoal então eu cresci em cima do do meu brand que eu tinha construído por exemplo desde a época de 2016 que eu tinha esse Instagram já criava conteúdo já tirava altas fotos então aproveitei aquele público que eu já tinha criado durante aquele tempo todo agora eu tinha que fazer essa transformação para pessoas de uma pessoa que até então eram pessoas do Maranhão de São Paulo do Rio de Janeiro por conta desse dessa criação de conteúdo em si que era muito forte naquela época então eu trouxe um público mas ao mesmo tempo esse público que eu trouxe me gerou autoridade suficiente para que eu conseguisse por exemplo fazer algum vídeo e eu tivesse o engajamento das pessoas e compartilhando e para outras e para outras assim e assim eu fui crescendo criando esse nome eu cheguei a 10 mil em 2018 10 mil seguidores e causou o primeiro audiovisual ela conseguiu arrastar acima eu lembro que muita gente perguntava na época comprasse como comprasse como a galera falava muito de tu e tu sabe disso né eu tenho noção disso mas assim a blogueirinha a blogueirinha inclusive tem muita gente que falava mal de você que está no seu no seu grupo do Whatsapp com certeza quando eu visei montar portfólio eu visei muito as pessoas certas ali então assim por mais que fosse um público mais querendo ou não jovem que eu estava fazendo trabalhos ali eram pessoas ali que através daquele vídeo eu sabia que ia influenciar uma gama de pessoas então assim eram pessoas que tipo assim que eram filhas de pessoas importantes daqui da Paraíba de cargos legais então eu tinha certeza que uma hora ela ia olhar o trabalho entendeu então foi mais para esse classe para essa classe mais a que eu queria atender que eu visei então comecei a atender eles comecei a montar meu portfólio em cima disso foi até que eu olhei para eu pensar como é que eu poderia me posicionar aqui em João Pessoa foi aí que eu fiz a troca e todo mundo falou ah como é que vai ser montei um novo perfil vai desativar esse daqui vai como é que vai ser e tal então eu transformei aproveitei os seguidores que eu tinha engajado para continuar em nome de uma empresa não tinha CNPJ não tinha nada mas eu me considerava empresa ali que eu estava me posicionando como empresa às vezes a gente demora muito para ver essa questão do CNPJ mas a empresa não existiu a partir do momento do CNPJ não se define só em CNPJ eu acredito que esse posicionamento de empresa ele vem bem antes da parte burocrática no caso da gente que produz criativamente uma empresa mais tradicional tipo uma empresa de contabilidade eu nunca vou existir se ela realmente não tiver um CNPJ mas a gente que trabalha com produção criativa a gente tem a ideia primeiro para depois executar e aí já havia tipo assim a questão da visão de empresa em primeiro lugar eu poderia muito bem continuar para o meu ego era muito bom ter muitos seguidores vão arrastar para cima eu sinto saudade hoje de arrastar para cima que vai cair nesse conteúdo aqui sabe mas ao mesmo tempo quem era o mais beneficiado era o negócio não era eu então para mim fazia muito sentido estar naquele momento trocando ali para o Instagram que era aí Moreira Filmes na época e tal então eu fui a partir daí começando a sair da produtora sair da produtora comecei a cursar publicidade e comecei a criar meus clientes fixos ali comecei a fazer um job aqui e outro ali sempre visando empresas eu acho que eu fiz três casamentos na vida assim quatro no máximo pois bem porque eu sabia que foi um ramo que eu quis experimentar fiz um beleza gostei e tal mas não era algo que eu queria seguir porque a influência em si eu vi que o mercado em si não estava indo para aquele lado que aonde eu almejava chegar não estava em casamento então eu já fui a partir dali começar a segmentar meu público então assim tem gente que demora para segmentar até se encontrar o que eu quero fazer e eu acho que foi isso que foi um diferencial para eu mirar onde eu queria ser bom por exemplo eu não sei fazer um casamento hoje se eu não pegasse você fazer uma narrativa de um casamento mas pô me coloca ali numa sala junto com o institucional eu sei dar as ideias e tal me coloca num video marketing que eu sei criar uma boa cópia ali em cima daquele negócio então assim foi primordial me segmentar naquele momento e foi dali que eu comecei a criar autoridade mais nesse ramo de empresa e assim tu acredita que esse seja o caminho certo ou esse foi o teu caminho tipo todo mundo tem cara não tem para poder se posicionar assim vai ter gente que vai se encontrar desde criança né no caso por exemplo sei lá os Abdalas Brothers por exemplo cresceram não sei se vocês conhecem cresceram no meio ali de automobilismo o pai correndo os caras automaticamente eles não visam uma empresa alguma coisa assim institucional eles vão crescer ali no meio né tipo assim no caso que a gente tem o Lucas bronzeado aqui sabe que faz mais casamento por conta do pai e tal ele já tinha uma visão ali como eu não sabia mais ou menos aonde que eu queria eu provei um pouquinho de cada só que não foi aquele negócio vou ficar vou oferecer esse serviço não fiz o serviço beleza já tem o portfólio daquilo quero seguir naquilo não não quero então assim não tem uma receita de bolo não vou falar que tem que você segmenta isso daqui vise que vai dar certo não mas é muito importante você chegar no ponto que você vai nichar porque aí por exemplo você 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 sente nicha e sente que tá que é bom naquilo ali que vai sempre fazer um negócio mais você vai ter uma visão de mundo diferente você vai ficar ficar mais seguro no que você tá fazendo e aí você define né o ser humano é isso o ser humano muda o ser humano aperfeiçoa as ideias a gente não faz a mesma coisa pra sempre até pro teu portfólio é melhor porque por exemplo tu não vai mostrar um portfólio tipo assim um casamento uma pessoa que vai contratar um casamento não tá interessado se você trabalhou por favines se você trabalhou pra energiza não quer saber disso ele quer saber se você fez casamento fez casamento e pra quem que fez o casamento como é que ficou o casamento sabe então essa parte do nicho é muito importante você segmentar em uma parte da sua carreira mas não vai ser primordial ali no início então assim eu comecei a perceber que a partir do momento que eu fui pra empresa você tem que automaticamente ver as consequências daquele nicho que você tá trabalhando ele vai ter uma certa um certo limite ali não adianta você querer sei lá vou fazer só vídeo nugget que é aqueles vídeos ali que o cara fala e tal tem a legendinha ali a deadline seguindo você não vai ter uma escala enorme naquilo você vai ganhar determinado X não é toda profissão em si que te dá uma escala grande não é todo nicho que vai te dar a grana quero ganhar sei lá 20 mil conto por mês será que naquele naquele ramo ali que você tá ele vai te proporcionar isso a gente tem que entender qual o mercado que paga hoje mais é clipe ou publicidade grande é publicidade o clipe a gente sabe que já tá um pouco mais abaixo o degrau abaixo então a gente reconhecer esses degrais que existem desde o empresário pequeno aí passa pra publicidade casamento e tal eu acho que vai muito assim também sabe é mas aqui é tipo eu reconheço como por exemplo eu reconheço que casamento o cara ganha bem não existe esse negócio ó o cara o cara que faz casamento vídeo fotógrafo não fotógrafo se fode porque porque o lance da produção do algo é imoral mas quando eu comecei quando eu comecei quem ganhava dinheiro era fotógrafo mas pra vídeo o cara que faz vídeo de casamento ganha muito dinheiro ganha muito dinheiro muito dinheiro mesmo e tem gente que sabe por que não migra ganha muito dinheiro porque bicho eu vou lhe dizer eu também não faço casamento nem é mal e não é porque eu não acho ruim eu não gosto não gosto já produzi acho legal porque eu não me posiciono no mercado de casamento eu consigo ganhar o que uma produtora ganha num casamento produzindo um vídeo pra uma empresa um vídeo em que eu vou gastar 15 dias de produção da pré a entrega coisa que no casamento eu tenho que me reunir passar um ano e meio aí faço o casamento passo mais 3 meses pra entregar aí tenho que fazer uma caixinha um pendrive não sei o que 300 vídeos eu olho sempre da seguinte forma casamento era algo que deveria ser mais próximo pra mim afinal de contas foi onde eu comecei a questão de vídeo e aí eu não quis eu não quis eu sei eu sei eu sei como é que se ganha em casamento eu sei como é que se vende mas eu não quis é questão de e não é por questão financeira meus amigos brincam muito comigo dizer assim ah bicho tu é muito rapariga onde tem dinheiro tu vai é uma coisa meio óbvia né principalmente pra quem é empreendedor a gente precisa a gente depende de dinheiro a gente precisa ganhar mas eu prefiro estar num lugar que eu ganhe bem menos do que estar num lugar que eu não que eu não gosto de estar tá ligado você sinta bem ali por exemplo eu não gosto de fazer eu não gosto eu faço faço principalmente pra pessoas próximas amigos indicação de amigos alguma coisa do tipo evento social casamento 15 anos aniversário batizado essas coisas mas não é muito minha praia não até que na parte da edição eu tento ao máximo tirar de mim porque requer muito da criatividade da pessoa e você precisa ter um feeling muito massa porque você não vai entregar qualquer coisa você precisa entregar pra mim entrou no fluxo de trabalho das anos de filmes eu tenho que entregar um negócio foda tem que deixar o cliente louco por mim o resto da vida tá ligado então eu exijo isso dos caras das pessoas que captam imagem comigo e eu exijo isso de quem faz a edição e entrega também antes de ir pro cliente geralmente um vídeo de casamento de aniversário caracterizado essas coisas quando vem pra mim ele volta pelo menos umas 5 vezes pra ele da edição mas aí que tá fora tu tem esses vídeos publicados no teu Instagram? alguns eu tenho alguns isso é errado porque você tá vendendo um produto ali que você não quer exercer então assim se você quiser trabalhar só com empresa tem muita coisa que eu pego e não posto só que aí tem alguns tem alguns vídeos na verdade que é onde eu quero chegar eu faço algumas coisas dentro do cenário social mas eu prefiro fazer no mesmo cenário pro institucional quem tá da colina é um cliente meu lá em Cropina Grande no mesmo lugar que ninguém queria que eu estivesse nos casamentos 15 anos e que eu também não queria estar eu tô lá minha empresa tá lá e a gente faz o material e entrega o material tá ligado? só que não é a mesma mesmo peso a mesma responsabilidade porra você tomar conta de um casamento de um 15 anos qualquer coisinha que sair de errado ali não eu tô vendendo a casa eu tô vendendo o buffet eu tô vendendo o atendimento dos garçons eu tô vendendo outra coisa isso pode ser duplicado depois pra um outro casamento caso não dê tempo de você pegar a imagem suficiente não a gente sempre a gente sempre faz exclusivo tá ligado? é tipo um institucional exclusivo daquele dia daquele dia com aquele buffet com aqueles fornecedores pegar o drone porque tem uma fachada a gente pega o drone só faz uma vez é tipo uma pegada de captação de evento institucional que eu faço realmente tipo o evento tem três dias o que acontece no primeiro dia nem sempre acontece no segundo então cada dia é único só que aí ao mesmo tempo você como e aí quando eu falo de você as pessoas que estão assistindo você como empreendedor da área você precisa também se colocar à disposição de fazer o que você não gosta pra poder gerar capital você não precisa você não precisa ficar fixo naquilo ali sim vai precisar você não precisa se nichar naquilo bicho o que eu mais gosto de fazer é show é festa é banda conheço conheço vários produtores de bandas forró de sertanejo pagode de tudo e é geralmente o que vem pro lado de cá tem uma facilidade muito grande pra lidar também com produtores de rock é uma galera mais chatinha de lidar e é o que eu gosto de fazer é onde eu gosto de estar tá no meio da galera mandando a menina dançar com o copinho tirando onda com o cara tal não sei o que e colocar aquilo no vídeo é o que eu gosto de fazer mas não dá um retorno financeiro e de uma pessoa a Paraíba como um todo tem muita gente que faz esse tipo de material faz a preço muito baixo rebaixa muito o mercado precisa de mais pessoas pra acontecer e não tem tanta festa não tem tanta festa então a coisa fica muito na mão de poucos tá ligado é assim e aí o que eu faço vou passar fome vou ficar esperando o cara que tem uma festa querer me contratar tal não sei o que e até pra se posicionar no mercado é ruim quem faz uma quem tá trabalhando com festa tá quebrado agora tá no fumo quem tá trabalhando com festa agora tá no fumo mas você começa a se colocar por exemplo eu cheguei várias vezes e eu disse pra esse meu amigo de Campina Helena eu disse velho eu não gosto tu acha que eu queria estar um sábado de noite trabalhando vendo noiva jogar buquê esse tipo não velho eu queria os caras tão tudo bebendo porra quem queria estar bebendo era eu mas eu tenho que fazer tá ligado eu tenho que me colocar num lugar que eu não gosto um pouquinho de desconforto às vezes é bom pra gente pra gente evoluir a gente tem uns start a gente dá até um respiro criativo também às vezes você tá tanto naquela pegada de fazer o seu nicho de fazer o seu nicho que você não tem uma bagagem de outra coisa tipo eu não faço fashion film mas eu tive a oportunidade de fazer alguns poucos poucos mesmo tipo uns três foi muito bom eu me coloco totalmente pra mim entendeu eu vi muitas vezes eu me coloco à disposição e aí Cidinho é prova disso e até seja emuneração não pô me bota aí só pra desopilar fazer um negócio diferente tá ligado que a gente não pode deixar também que é isso que a gente gosta de fazer não pode deixar de lado agora eu acredito assim quando o dinheiro já não é mais uma preocupação pra você você tá disposto a arriscar mais e tá disposto também a fazer novas coisas às vezes por conta por exemplo se tem um job ali eu quero pegar às vezes o cara não entende sei lá cobrei mais barato pra aquilo às vezes já tô tranquilo de vida financeira eu quero fazer aquele job porque eu sei quem vai ver eu sei que é importante pra mim e às vezes chega o concorrente e olha só aquilo ali e fala o bicho tá cobrando barato não entende o contexto da parada sabe então assim isso envolve em todo lado do empreendedorismo quando o dinheiro se você tem uma outra fonte de renda e o dinheiro já não é mais problema pra você você tá disposto a arriscar mais você tá disposto a dar a vida ali porque você já não depende tanto daquilo então assim se chegar um cliente por exemplo eu acredito que a nossa relação em si como pessoas versus cliente tá muito ligada também à questão financeira porque às vezes você tá ali se matando no trabalho mas se o cliente tá pagando bem você tá falando pelo menos ele tá pagando bem e você não fica tão preocupado é você não fica naquela naquela questão de tô sendo usado aqui tô sendo sugado porque você sabe que se a questão maior é financeira porque você não se organiza financeiramente pra ter um bom orçamento ou então uma reserva de emergência porque a gente fica preocupado naquela preciso fechar preciso fechar isso assim às vezes até atrapalha em relação a você aceitar trabalhos que por exemplo às vezes você tá precisando da grana por conta que irresponsabilidade financeira então você vai lá e acaba pegando aquele job que você não queria a culpa é de quem? de quem tá pagando pouco ou é sua que não se programou sabe? então a gente tem que olhar por esse lado também pesado eu queria que tu continuasse a falar sobre a a trajetória pra voltar e a gente fechar esse tema né? sobre empreendedorismo e coincidentemente casou muito com a precisão ontem tu postou no Instagram que tava deixando a OpenCage e explicando pra todo mundo que tu não tá pulando fora tu não tá levando um shoot tu não tá saindo com a porta fechada então explica um pouquinho mais como é a tua visão desde quando tu deixou o perfil de 10k pra OpenCage até agora o que aconteceu como aconteceu e quem é Isaac agora quem é Isaac hoje sim é casou direto inclusive foi uma coincidência foi uma coincidência velho eu tinha já tomado essa decisão já tinha conversado com ele desde o ano passado meu sócio é sócio Gesso então assim coincidiu mas assim foi uma decisão dura foi uma decisão que eu pensei muito pedi o direcionamento de Deus foi uma questão muito espiritual também e assim não foi por calor de momento eu decidi isso já lá pra metade do ano passado mas eu tinha um objetivo a cumprir dentro da empresa eu vejo que um ciclo só é bem colocado fechado quando você cumpre tudo tudo que tinha que ir pra cumprir ali então eu senti que eu fiz o meu papel como um sócio de dar o gás fazer a empresa crescer fazer os clientes reconhecer que ali não tava o Isaac tava em cima a marca essa que é a vantagem de você construir valor em cima de uma empresa e não em cima do seu nome você tá gerando valor ali então se eu sair amanhã a empresa não vai sentir tanto claro que ela perde uma questão de gestão mas ela não vai sentir por exemplo o Zang imagina se o Zang Filmes saísse da Zang Filmes sabe o que peso ele estaria saindo ali tipo assim ah não quero fazer isso mas aí depende muito de como o Zang sairia da Zang Filmes exatamente se a Zang criou uma estratégia se tem alguém pra substituir Zang porque isso já aconteceu comigo eu não preciso dizer o nome se tá como aconteceu e o que aconteceu C47 mas aconteceu o C47 o C é de Cidinho todo mundo sabe disso mas tipo quando eu saí a C47 não era mais Cidinho Cidinho não era mais C47 então tipo tanto faz o mercado não sentiu entendeu sim sentiu a diferença quando Cidinho saiu da C47 e Cidinho começou a trilhar seu caminho sozinho novamente porque a C47 começou sozinha só eu hoje tá com Diego tá com Matheus e tal então eles criaram sua identidade eu criei a minha então tem relação com o que tu tá falando sobre OpenCage e Zack ou tu acha que é um pouquinho diferente disso aí cara eu me inspiro muito no Flávio Augusto e não sei se vocês conhecem o dono da WiseUp e ele já li muitos livros dele e assisto diversas coisas e ele sempre fala que o bom de você gerar uma empresa disso é que não dependa só de você porque você consegue gerar equity em cima da empresa você tá gerando ali um valor um valuation que por exemplo se você dividir amanhã ou de repente conseguir vender aquilo ali vai ser muito mais vantajoso pra você então assim eu nunca pensei em criar um processo em criar por exemplo eu e o Isaac o funcionário depende de eu e o Isaac mandar as coisas sabe então ela precisa girar em torno de um processo eu acho que a OpenCage foi muito bom pra mim durante esses dois anos fez eu crescer muito velho em questão de gestão porque eu já não era mais o cara que precisava captar filmar precisava prospectar não isso daí foi importantíssimo pra mim e assim eu acho que a dica que eu dou pra todo mundo que quer começar um negócio e quer tipo assim ter sociedade cara busque pessoas com personalidade diferente e busque pessoas que tenham habilidades diferentes porque é muito legal você querer se juntar com outro filmmaker porque vocês conseguem não conseguem cobrir o outro isso é muito legal a curto prazo dá pra escalar muito rápido mas a longo prazo não tem como porque alguém tem que ceder pra esse lado de gestão tem que ceder pro lado financeiro você não vai estar mais ali à frente das captações você tem que entender esse processo então busque pessoas complementar você e não que faça a mesma coisa que você cara se eu tenho um filmmaker cara se junta com um administrador às vezes um cara que tem mais essa alma de gestão é exatamente o que eu tava pensando que o problema de quem tá conversando no audiovisual é que a empresa gira em torno dele né então Isaac tá filmando Isaac tá editando Isaac tá fazendo atendimento Isaac tá fazendo financeiro só que o grande problema de você trazer e aí é onde eu contraponho o ponto de Isaac vai se juntar com um administrador velho tá ligado vai se juntar com um contador vai se juntar com um advogado não, não, não não seja um funcionário não estou pensando não estou pensando no funcionário estou pensando numa pessoa pelo menos na fala de Isaac vai entender assim no lugar de você se juntar com dois videomakers abrir uma produtora se junta com um cara que é administrador que é o cara que vai saber se você não lida muito bem com a parte burocrática se junta com um administrador porque aí tu fica com a parte de produção de captação de edição e ele vai tomar conta do do burocrático vai cobrar o cliente vai prospectar não sei o que quando eu falo tipo assim junta com o administrador eu estou falando da personalidade dele pender para a administração ele sabe lidar bem com pessoas ele sabe lidar bem com números isso aí sim então assim você vai ter que ceder uma hora ou outra sabe então saiba por exemplo se você cindinho não é bom em negociação tenha a humildade de ceder para o cara que é bom e sabe vender o peixe pensa que perdeu uma oportunidade de ouro mas enfim né uma oportunidade de ouro tem gente perdendo oportunidade todo dia aí né porque ontem eu abri para editor e filmmaker justamente pensando nessa possibilidade não é que eu queira deixar de filmar e editar amo o que eu faço mas eu reconheço que eu já cheguei próximo do que eu do que eu poderia chegar eu sou um bom administrador e sou um bom gestor do meu negócio realmente Priscila ele é um ótimo gestor você que me mandou o salgado da gente mas tipo também reconheço que a minha equipe precisa produzir enquanto eu dirija entendeu geralmente é o contrário geralmente quem é o filmmaker que cria a produtora quer ficar lá e quer deixar alguém para atender cliente mandar roteiro e tudo mais eu quero ficar ao contrário sim mas não quero deixar de filmar e eu tenho essa dificuldade no momento porque os meus clientes também não querem me deixar parar de filmar não que eu vá parar de filmar mas tipo dá para entender o que eu estou dizendo é muito a gente quer escalar um crescimento é uma pessoa só é muito cultural é muito cultural de localidade tá ligado não tem como você mudar isso para cá especificamente é onde eu bato de frente com o que o Isaac fala a gente tem uma mania de endeusar demais o sudeste e tal não é bicho a galera de lá parece que é mais aberta a essa ideia de que você pode ó velho vou mandar um cara ir aí filmar se você faz isso aqui meu amigo parece que você está dando na cara do cliente não existe não mas isso aí não é culpa do cliente você entende que é culpa sua por ter construído uma imagem em cima do seu nome não é porque ah eu preciso mandar o cara mas isso é culpa é do mercado o mercado mas quem é que faz o mercado somos nós a gente que educa o cliente ninguém falou para o cliente que tinha que ser x foi a gente ninguém falou para o cliente como é que funciona o processo eu vou até aí eu filmo eu vou para casa edito e entrego para você com 7 dias quem foi que educou isso foi nós profissionais então se a gente tiver a humildade para falar assim cliente eu estou crescendo eu estou prospectando novos ares a minha empresa precisa disso daqui eu estou colocando bons profissionais você não está por exemplo contratando Cristiano Ronaldo e está levando sei lá um Griezmann da vida sabe você não está fazendo isso você está levando um cara competente que trabalha para mim ele vai conseguir passar a mesma visão que eu da minha empresa só que aí ele está indo como empresa não é o cara não é o filmmaker da minha empresa não é o meu funcionário ali que está prestando serviço eu queria fazer uma última pergunta para a gente fechar a conversa a conversa está muito boa caramba mas como esse é um primeiro programa eu quero deixar coisas para outros programas a gente tem outros convidados muito bons de expressão também muito boa tanto quanto Isaac de uma forma diferente também atuou e eu queria saber Isaac para onde tu vai agora vai deixar o open cage tu vai fazer o que agora? bicho eu pensei muito nessa decisão eu estava ainda nessa busca de o que o Isaac vai fazer o Isaac vai virar videomaker Isaac videomaker filmmaker vai voltar a fazer fashion film vai voltar a fazer fashion film na verdade não tudo que eu pensei em que estava me atrapalhando na empresa em questão de propósito e objetivo de vida mesmo de onde eu quero chegar não ficar preso geograficamente aqui na Paraíba então eu queria fazer algum negócio que eu ficasse geograficamente livre certo mas que ele que eu continuasse como gestor eu não quero voltar a ser o Isaac filmmaker e isso não vai acontecer mas o que que acontece eu vou precisar desse processo para que eu possa me capitalizar para que eu possa fazer e tocar um negócio do zero de novo eu tenho outros planos aqui em fevereiro eu vou divulgar um negócio lá no Instagram que eu vou estar à frente vai ser uma novidade não posso divulgar ainda porque eu estou setando com a agência ainda mas assim tudo que eu pensei todas as decisões que eu estou tomando foi pensando em escala e pensando em mim pensando o Isaac o propósito dele lá dentro da Open Cage acabou mas assim estava chegando no ponto que possa ser que o meu objetivo de vida impeça a empresa de crescer e eu crescer também então assim quando você chega nesse ponto você sabe quando dizer adeus você sabe quando o ponto por exemplo de demitir um cliente você sabe o ponto quando sair de uma sociedade então assim mas quando você chega nesse ponto você tem um nível de maturidade muito alto porque a maioria das pessoas não sabe fazer isso não sabe dar não total porque a maioria das pessoas deixam arrastar aquilo com a barriga e por exemplo quer sair quando já está brigado quando já está tipo assim o negócio está decaindo ah não está dando certo não eu saí na melhor época porque foi quando a empresa está crescendo tem planos ganhamos uma campanha estruturamos ganhamos fizemos um leque de patrimônio e equipamento e agora está o momento de Isaac seguir a vida não era tipo assim um negócio que estava decaindo e eu simplesmente decidi pular fora não foi na melhor época porque eu consigo sair com as portas abertas consigo sair com o nome em si que eu construí por conta da open cage mas agora eu tenho a humildade de dizer que eu vou começar um negócio do zero então assim não é foi pelo novo desafio de começar algo literalmente do zero eu queria ter essa experiência de novo e como influenciador de outros filmmakers eu sei dessa responsabilidade e eu já venho com conteúdo educativo há muito tempo e eu queria de uma certa forma falar assim cara dá sim pra você dá pra você começar algo do zero eu sei que é muito cômodo pra por exemplo um influenciador que tem sei quantos mil seguidores falar assim como prospectar clientes eu fiz assim 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 em que época que você fez isso 2018 2016 2014 o que era um mundo pra conseguir clientes naquela época um mundo sem internet um mundo sem pandemia um mundo sem ser digital então assim tudo que eu construí foi conhecimento não foi sorte não foi crescendo em cima de ninguém não foi um conhecido rico que começou a me indicar não foi sabendo tendo a noção de como construir algo e eu tenho certeza que eu sei construir isso algo novamente então eu pego essa experiência e pra mim vai ser muito mais fácil construir algo e dessa mesma forma eu quero compartilhar com as pessoas que cara eu vou começar do zero eu vou começar sem câmera tá aqui a minha conta eu vou mandar isso daqui pro cliente e pra você ver não é impossível sabe mas tá tudo aqui na cabeça é tudo envolve conhecimento não é por exemplo quanto que você tem de equipamento cara bota uma black magic na mão de qualquer menino aí bota sei lá pra tocar ali um mag shop da vida que nem tu atende o cara não vai saber pô não vai saber atender não sabe como se portar na frente do cliente não sabe como mandar um orçamento não sabe nem quais as perguntas fazer exatamente então assim eu quero pegar esse processo do zero e quero mostrar e quero mostrar para as pessoas isso e eu sei o caminho para escalar e eu quero mostrar para as pessoas qual o caminho é esse porque eu sei que eu mostrando o mais como é que eu posso dizer quem que vai estar mais ganhando com aquilo sou eu porque eu vou ter uma pressão de estar mostrando isso publicamente e automaticamente um negócio durante esse ano um negócio vai depender do outro uma coisa que eu pecava muito era ter uma fonte de renda só esse ano já vai desbravar isso então o Isaac ele vai surgir por novos rumos eu queria aproveitar todo esse conhecimento que eu tenho de marketing digital de tudo que eu criei em cima de um brand para funcionar no meu negócio então assim eu não posso divulgar o Isaac vai fazer isso daqui até porque eu não fiz ainda eu estou esperando esse momento oportuno para começar o start mas tu decidiu eu decidi já já está tudo planejado já todo ano de 2021 eu tenho um plano de escala para esse negócio eu sei o que eu vou fazer em cada determinado mês o que eu preciso fazer quem eu preciso até quem eu preciso ir então assim está tudo planejado isso me dá segurança o suficiente para dizer agora está na hora de eu sair você quer complementar alguma coisa da conversa da gente não quer agradecer o convidado também mas eu vou agradecer valeu Isaac de verdade por ter comprado a ideia desse projeto eu assim como vocês a gente tem muita ideia mas nem tudo a gente consegue colocar em prática ficou surpreso com a decisão graças a Deus fiquei não fala a verdade fala a verdade já assim está correndo até hoje dizendo é minha vez é minha vez não é o que tudo fica para quem entender queria agradecer por vocês terem comprado a ideia é mais um projeto meu que sai de papel não necessariamente os meus outros projetos que eu não dei continuidade morreram eles ainda vão continuar só que cada um no seu tempo o nome desse projeto eu nem falei para vocês nem apareceu na TV nem entrou vinheta o nome do projeto é passa a fita e aí tem todas as relações de passar a fita como uma gambiarra de passar a fita como uma informação de passar a fita uma fita de gravação que a gente não usa fita mas está relacionado enfim valeu Isaac espero de verdade que 2021 seja muito bom para essa sua decisão valeu Zan por ter vindo para cá se não fosse tu que estivesse vindo eu ia ficar travado porque não é um tipo de conteúdo não é um tipo de conteúdo que eu produzo é um tipo de conteúdo que eu consumo então eu gosto de conversar mas no câmera eu estou aqui eu não estou aqui então está rolando está beleza o próximo convidado já está na agulha já está tudo certo vocês vão gostar também eu tenho certeza a ideia é que a gente não fique só na audiovisual que a gente fale sobre outras coisas então fiquem ligados a partir de agora vai chegar cada vez mais conteúdo para vocês é isso